Distribuição Universal Versão Brasileira, Herbert Richards Está muito calor, com certeza Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? O fresquinho é só para clientes Talvez vá comprar alguma coisa Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa O calor lá fora quase derreteu o meu bico Ah, se refrescar em outro lugar Ninguém é dono do ar fresco Mamãe, vamos logo, eu quero um pibolé Oh, bem-vinda ao mercado do leão, Sra. Finuim Oh, esse é meu prazer, eu vi a minha espelha de estudiante, Sra. Não vem aqui, ah, fresco Segura, dá-te-me sem viagem Boa cor, vire-me Hum, muito boa Ah, fresco Pesco Ai, ô, Xará, larga minha melancia Ah, de onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa? Ah, meu melão é no final do corredor Espera um minuto Que diabos vinha-pau? Não pode se esportar de mim Não pode se esportar de mim Pica-pau Oi, mamãe, eu sou um pica-pau de água salgada Ai, mamãe, quero um, quero um, quero um É fresco, Sr. Leôncio? Sim, sim, é fresco, é clau É o pica-pau mais fresco que eu já vendi, é? Eu vou levar E sai pra lá Ah, mas que absurdo Ah, cara, por favor, deixe-me explicar A senhora, a senhora, tem o ingol Oh Ah, quem diria, hein? Setor de comida congelada Adeus, caro Por favor, eu quero me redimir com a senhora E dão 10% de desconto em suas compras 20% Senhora, tem o ingol Espera Nossa Eu vou te dar fresco, pica-pau Eu vou te dar fresco Oh, senhora, tem o ingol Espere, espere Senhora Fenwinco Senhora Fenwinco Como o meu melhor cliente, por favor Aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau Como presente para o seu filho Oba, oba Picolé de pica-pau Bom Se o Francis está feliz, tudo bem Está perdoado, senhor Mas pode, gasta Está vivo Eu jamais, jamais farei compras aqui Caramba Nossa Parece que o Leão já entrou numa fria, né Vamos fazer umas compras aqui Isso aqui está com os pontes Isso aqui está baratinho Isso aqui também é bom Isso aqui, mas e esse Ah, lugar mais fresco na cidade Com certeza Pica-pau no parque de diverções Tchupica-pau, tchupica-pau Vamos ter uma beira russa Não, não, não tem forças Ah, não Eu quero ir na autopista Mas eu quero ir no bate-pate Não, vai estar Vem As crianças Vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, cavaleiros e pica-pau também Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso Praticamente qualquer idiota Ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão E ganhar uma boa bolada do seguro Ah, vamos num catarinho de pica-pau Ué, vocês não gostariam de ganhar um desses fabulosos prêmios antes? Cocó, 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 cocó pra você Quer saber? Não Tá bom, eu estou pronto Para garantir que ele não ganhe Ah, ganhou! Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, tio pica-pau? É, tchau tio pica-pau, até mais Ei, ele vai tentar uma mosca Pois eu acho que não, malandro Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro Eu quero tentar, eu mesmo Deixa disso, meu camaradinha Veja se aposta mais grana Não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, né? Se jogar um jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível, não é mesmo? O jogo vai começar Veja como é fácil, camaradinha Pode ir ligando o carro esporte, camaradinha Ah, mas que pena, hein? Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelo maior E esta vez eu vou arrasar o quarteirão Vai com Deus, otário Oi, tio Valeu, tio Valeu, amigo Tem alguma armação rolando nestes jogos? Grande camaradinha, criatura insofismável Olha, não se inquite, se vingue Olha, um pica-pau com o talento que você tem Deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? Não parece, não O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola Antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito Está ótima para grudar no... Quer dizer, para grudar em mim Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha Só tenho uma dúvida sobre você Tem darba em casa Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia Ah, eu não quero distrair vossa senhorinha Eu vou ficar ali atrás, viu? Você errou, meu camaradinha Mas foi por pouquinho, né? Quer tentar de novo, filho? É, mas desta vez eu vou apostar alto É assim que eu gosto Um bom perdedor, quer dizer, um apostador É, então ponha dez tardes aqui Vem na minha frente, ô meu irmãozinho Meu objetivo é agradar Eu vou sair da frente Que tal essa? Ganhe todos os prêmios daqui, meu irmãozinho Você trapaceou o pica-pau Ah, é, você me trapaceou e fez de tudo para me enganar o tempo inteiro Passam suas apostas, tem que ganhar sorte Muito bem, gente, todos são campeões É tão fácil ganhar, gente Praticamente que cuidamos com todos os prêmios Não, 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 de novo, não, não Praticamente não Ah, pipoquinha dois, sem favor Pipoca é um perigo, principalmente da grande Trapaceando, né, Zé Curubu? Ele tá indo, tô indo, por aqui Bem, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você Atenção, criançada Abrir fogo Ah, eu desisto, eu desisto Parem com isso, meu amor de Deus Já não será nada Nunca mais farei isso, viu Eu juro Mas vamos nos desistir Pra lá, não tem a voz, não Tarde para a sucção Checado Paraquedas Checado Filmador Tudo checado Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo Ah, tem certeza que temos boa proteção, Splinter Os fantasmas podem ser perigosos Ah, não se preocupe não, Nothead Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada Casa abandonada Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paws esmiolados Ah, Billy, vai ser divertido pra caramba Mas, 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 mas Se tiver um fantasma assombrando aquela casa Fantasma é coisa que não existe Qual o problema? Sua gola está apertando? 3, 2, 1, e ação Hoje, Splinter e Nothead Encontos de horror verdadeiros E coisas assustadoras que vemos no escuro Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas Aqui, atrás desta porta Isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez Eles não conseguiram nem abrir a porta É, basta a gente aparecer e gritar Boo, vão correr contra o diabo da cruz Não conseguimos entrar Ei, peraí, Nothead Eu tive uma ideia Madeira, pica-paws Sacou? E aí, pronto ou não? Lá vamos nós Você é na frente, chefe Você é que vai na frente, Louie Silêncio, o que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva Que eu adoro tanto, Billy Falando nisso Aceita um destes lanchinhos de saborefico recente Não Larga isto agora e me ajude aqui Ai, não vejo nada tão assustador Desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa Eu estava pensando na mesma coisa Achamos os fantasmas Armar a filmadora Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma Começando agora Estes pica-pau Estes pica-pau Parecem ser do tipo Metroso, chefe Então vamos botar medo neles Não foi tão difícil Falei que a gente ia conseguir, Mato Hector Armar o paraqueda Vamos nos esconder Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy Aceita um? Não, não aceito Mas isso me deu uma grande ideia Vamos Agora com valentia Voltamos ao local da caçada Para outra vestida contra o fantasma, tá? Louie O seu lanchinho veio bem a calhar, afinal 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 Eca, você engoliu saliva de fantasma Ah, não é saliva de fantasma É aquela geleia que o Louie adora Os dois queriam assustar a gente Então a gente assusta os dois Vamos Vamos apavorar os dois Até a ponta dos fios de cabelo Você usou toda a minha geleia E eu fiquei sem nada para comer Portanto, eu não quero mais fazer parte Desta brincadeira assustadora Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum Vamos voltar para lá Conseguimos É, viva Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora minha Podemos filmar Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Silogologore Ah, ah Ei, eu vi Não me diga É verdade Eu não acredito Mas eu estou falando sério Será que vai levar? Primeiro dia da primavera Oba Dia perfeito para uma faxina Que bagunça Vou ter que arrumar tudo Minha faxina terminou Me sinto tão tranquila Quando tudo está no seu lugar Distribuição Universal Oi, vizinho Hora de devolver alguma coisa Estou bem Pegou bem Muito obrigado por nada Se você nunca mais aparecesse na minha frente Me faria um grande favor Pica pau Versão brasileira Herbert Richel Esse é um boletim urgente Uma inesperada nevasca atingiu a região Os vizinhos devem cuidar uns dos outros Pois essa nevasca pode durar algumas semanas Oh, não, não pode ser Não, não, não Semanas não Semanas não Para Pelo menos uma vez Eu concordo com você Eu vou alcançar esse lugar Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou subir 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 Eu vou ficar maluco Vou ficar caralho Nossa, se você vai sair um hóspede Na minha casa Então você terá que viver Sobre o código de limpeza sueco Olha aqui Eu não pedi para ficar preso aqui também Então não me mete em nenhuma de suas maluquices suecas E nem vai notar que eu estou aqui Tá bom? De acordo Nessa semana Enquanto o pão cresce Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles Do que serem abduzidos por alienígenas Ai, Leucho, a TV se foi com a Neuasca O que é que a gente vai fazer sem televisão? Eu não estou nem aí Chega dessa barulheira e dessa bagunça Tenho que me acalma Tenho que me acalmar Tenho que me acalmar Tenho que me acalmar Tenho que me acalmar Encapá Eu resolvo E o só? Pica-pau! Pare com esse barulho! Ô, Lúcio, o que você está fazendo? Eu estou colocando em ordem alfabética todos os meus cilades, segundo o artigo do vestuário que está usando. Eu vou checar a ordem se você quiser. É, né? Faria o quê? Aqui estou eu no Monte Sué de Morro, com o meu terno quadriculado. Olha, nunca vou esquecer dessa. O programa de observação nacional de fjordes, onde usei minha calça parraqueda o dia todo. Olha, aqui estou eu no campeonato sueco de pescaria, com o meu chapéu de pescador amarelo, Margarida. Oh, espera um minuto! Esse lado está fora de ordem! Oh, não! Agora vamos ter que começar tudo de novo! Deus! Sabe, eu não aguento mais! Trate de se controlar! Olha, Lúcio! O que é que você quer agora? Vamos brincar de tubarão? Eu não quero brincar de tubarão! Ei, galho, ócio! Estamos presos aqui há uma semana. Você vai adorar! O piso é o mar e a mobília é a terra! Sim, claro! Então até o mês de café é terra, não é? É, você é um espanto! Então fique fora d'água! Ou então... Ou então o quê? Então o tubarão de pê, rapaz! Tubarão! 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 Eu te ajudo, amigo! O único modo de vencer era o campo dele, mas como? Já sei! Minha berça de neném está no soco! Pronto! Gaiola de tubarão! Fogo! Conseguimos! Vencemos os tubarões! Vencemos os tubarões! Eu disse que era uma brincadeira legal! Ih! Aí, Leôncio! Olha só! Ui! Parou de nevar! Eu vou nessa! Oh! Essa não, pica-pala! Que é isso, Leôncio? Pensa naquele tubarão que está em cima da sua lareira! Que tal você que vai ficar em cima dela? Isso mesmo, pessoal! Nós vamos ter uma nevasca! Nada melhor do que um pouquinho de inverno para unir mais as pessoas! Que tal a moda pica-pau! Papai Noel! Ai, ai, ai! Ai, criança! Já pra casa! Mamãe está fazendo biscoito! Vai lá! Papai Noel! Olha! Estamos muito ocupados! Eu sei! Olha só o que eu quero! Ele está aqui! Tem essa! Estamos esperando aqui desde o dia de ação de graças! Você é o pica-pau? Aquele que mora em uma casa na árvore e faz... É, sou eu! Por quê? Senhor pica-pau, posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano! Portanto, pensamos em lhe dar alguma coisa assim como um carvão nesse Natal! Inclusive, pelo seu mau comportamento, vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos! Tenha um Feliz Natal! Ai, meu Deus! Ai, não pode ser! Sem presentes de Natal, o que eu vou fazer? Já sei! Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações, eu garanto que volto à lista dos bozinhos! Às vezes é preciso lutar por boas ações! Ora, ora, ora! Mas quem diria? Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada! Eu tirei esta tábua da minha própria casa! Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos! Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio! E é em especial no Natal! Sabe, Papai Noel, quanto mais eu penso nisso, mais penso que... E, aliás, percebo que o verdadeiro espírito do Natal é não ter nenhuma divisão entre vizinhos! Papai Noel, será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sempre que levar! Nem morto, removo a neve com a mão! A brincando levaria o dia inteiro! Hein? Olá! Uma entrega para a senhorita Minnie! Só um minutinho! Uma entrega, é! Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa! Não é? Oi! Ah! Obrigado, vizinho! Ai! Não há de que... Ai! 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 Sai pra lá! Não, não! Sai pra lá! Sai! Ai! Sai pra lá! Não! Ai, larga de árvores! Eu matoco! Botador de árvores! Ai, não! A senhora está Minnie e vai ficar feliz! Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal! Hehehehe! Sabe, Papai Noel, o leoncho adora luzes de Natal! Então eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui! Espera aí que eu devolvo um instantinho! Ei, mas para que servem os amigos, hein? Tadá! Ih! Ai! Fogo! 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 Ai, não! Eu queimei a casa do leoncho! Não! Não pode ser! Olá, lembra-se de mim? Já nos conhecemos. Puxa, a ideia não funcionou com você. Mas eu... Pica-pau, meu chapa. Tudo o que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes. E confie em mim, isso não fez parecer gentil. Não, Charlie, espera! Espere apenas pelo chefe, chegará em cinco minutos. Cinco minutos? Uhul! Novinha e folha! Ei, ei, Papai Noel! Sou aqui, ó! Oh, meu chapa, sou eu, Pica-pau! Papai Noel! Você me salvou, Pica-pau! Eu acho que eu meti meu bico onde não era chamado, Papai Noel. Oh, mas o seu coração estava no lugar certo. Foi a ação mais altruísta que já vi em toda a minha vida. Oh, sabe, parece que eu estive errado durante todo este ano. Tenha um Feliz Natal, Pica-pau! Feliz Natal, Papai Noel é demais! Não acredito! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal pra todo mundo! No conforto do ar! Oba! Respirei um ano inteiro por isso! Programa do Campeonato Mundial do Cão do Leste, da Lapônia e do Pitu! Vamos ver se eu trouxe tudo! É! Batatinha, refrigerante, água, mala de fruta, suco de manga gelada e biscoito com recheio de amendoim, bifinho, queixo de micro-onda, ventilador, aquecedor, o liquidificador, travesseiro, cobertor, roupão, protetor de bico e pronto! Perfeito! Ah, tudo o que é preciso pro conforto completo! Maravilha! Hein? Ih! É uma pena! Ora! O que é? Ganho! Ah! Ah! Chega! Bem-vindo ao trigésimo, centésimo, quinquagésimo, sétimo campeonato mundial do Cão do Leste da Lapônia e do Pitu! Melhor do que isso, impossível! Melhor do que isso, impossível! Melhor do que isso. Ué, pra onde é que você foi? Ah, é? Já chega! Hã? Tchata! Ai, cadê você? Cadê você, hein? Tentando me enganar, né? Ah, é? Era aí. Ah, era aí. Ah, era aí. Ai! Aqui você mora que eu vou te pegar! Francamente, Pica-Pau, é a última vez que eu venho para o jantar de Natal. Agora é bonito, não é? Vou te mostrar. Ah, sua pequena de gerápio. A seguir, a bola de neve de Zazló. Esta é minha garota. Vai, bola de neve. Ei! E aí? Elas são de aves. É isso! Minimo, massa. Que frio! Nossa, o inverno chegou cedo, hein? Ai! É, eu e as pernas vamos para o sul antes que esfrie mais, não é? Ah-ha! Ah-ha! Peguei! Ah, 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 ah! E o próximo é Molly de McBee! Ah! Ah! Já peguei visão E a torcida vai à loucura enquanto Molly de McBee vence a competição Temos agora um silêncio enquanto ela se encaminha ao pódio Bem a tempo de ver a Molly levar o ouro, legal aí Que coisa dura Ah, que vidão, hein? Capitão Zeca Urubu Ah, ainda melhor do que não fazer nadinha pra me manter ocupado o dia inteiro Capitão Zeca Urubu, passeio 24 horas baratinho? Ah, é, claro que podem Qual é a parada aí, eu? Oh, meu bom, por um precinho baratinho, digamos 50 pratas Eu levo esses dois para um passeio que eles nunca esquecerão 50, é? E eu já mencionei que vou deixar as crianças fora de sua vista o dia inteiro O dia inteiro Tá arrumado, quer dizer, fechado Tchau, Tati Picapau, tchau, Tati Picapau Ai, vou descansar numa boa Legal, hein? Filhotes de Picapau, lá vamos nós Até logo, otário Tchau, Tati Picapau Tchau, Tati Picapau Tchau, Tati Picapau Olha, pega-te mal, Nothead Ah, cuidado, pra esquerda Agora pra direita Tá legal, já chega Eu sou o capitão desse bar Sim, senhor capitão Qual é a sua primeira ordem, senhor? Pois é, é bom Eu tô com frio Me dá um colete Aí, talvez esse passeio não vai ser tão bom Agora limpem o convéio Ah, mas não tem espregão, capitão Um bom marinheiro aprende a cumprir suas obrigações Agora limpem É, isso é que é vida Oh, marinheiros, eu quero meu sushi agora Eu odeio ser a isca Bom, ser a isca é melhor que ser o sushi, não é? Ahahahahahahaha Ai, meu Deus Esse bodeio tá uma droga É, mas poderia ser pior Como? Poderíamos ter pego uma terrível tempestade Ele está legal? Tá, deixa ele dormir. O que vamos fazer agora? Vamos construir uma cabana para nos proteger dos animais selvagens. É, como aprendemos dos escoteiros pica-pau. E quanto é ele? Ele é que se vire. É. Oh, mas aí o quê? Ih, onde é que eu estou? Mamãe! Ganha! É bom, é o Capitão Zé Curubu. Jogue uma corda, marinheiros. Poxa, seria um prazer ajudar, Capitão. Mas eu lamento em Palmaria, essa casa só dá pra dois. Durma bem, Capitão. Não deixe que o Leão da Montanha come você. Não deixe que o Leão da Montanha come você. O Leão da Montanha... Não deixe que o Leão da Montanha come você. Não deixe que o Leão da Montanha. O que é o Capitão? Não deixe que o Leão da Montanha. Não deixe que o Leão da Montanha. Que prazer. Você não pode desperdiçar comida boa como o uísca. Você é de uísca. O quê? Não pode esquecer. Vou arrumar minha comida em outro lugar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou ter a isca. Vou pegar meu chulão amarelo, por favor. Não, alguma coisa pegou ele. Ih, olha! Esquiveu-me salvo, Zé! Tio Pica-Pau, tio Pica-Pau! Sabíamos que nos acharia, tio Pica-Pau. Por que houve com o Capitão Zeca? Capitão Zeca quer dizer. Ele não procurou por vocês? Ah, ficamos muito melhor sem o tipo de ajuda dele. Socorro! Aqui! Esperem por mim! Obrigado, obrigado, obrigado! Me tirem logo daqui, rápido! Acelerem essa mangueira! É uma ordem do Capitão, vamos logo! Claro, Capitão! Vamos acelerar o barco! Com uma condição! E qual é ela? E você lave-o com pés! Ai! Ah, não! Não, não, não! Sai daqui! Não, não! Sai, vai embora! Faça, faça! Não, eu tenho gosto de comer! Ai, não faz não, favor! Me deixe mais! Que horror! Eu morro! Eu morro! Não, não! Não, não! Pena tábua! Bem-vindos, fãs das corridas, ao grande desafio da travessia da cidade, onde cada participante terá que pelotar cansativos 80 quilômetros através das ruas da cidade! Podem chegar aqui, meus adorados pais, e admirar o melhor piloto de todos! Muá! Pé de chumbo! Pé de chumbo! Pé de chumbo! Por favor! Muito obrigado! Pé de chumbo! Bora! Ah, baixinho e engraçado! Você quer o meu automógrafo? É só 20 pratas! Não! Vim ver o pé de chumbo! Hum! Hum! Distribuição Universal! Agora me dá 20 pratas! Hum! Direção Brasileira, Herbert Richards! Nossa! Esse motor é mesmo um bicho! Esses pneus agarram mais na pista do que o vovô me liscando as bochecas! É, parece que você entende de carros, Pica-Pau. Ah, você não saca nada, Pica-Pau. Esse carro é uma lata velha e o pé de chuva não consegue nem uma vaga no estacionamento. Essa não? O que foi que eu fiz? Que azar, pé de pluma. Agora não pode morrer. Eu vou mostrar pra aquele roda-presa que ninguém mexe com o bigudo. Deixa eu te ajudar, pé de chumbo. Eu piloto pra você. Puxa, parece que você entende mesmo de carros. Olha, se você conseguisse manter a primeira posição, talvez o recorde empatível do meu carro possa durar mais um dia. Senhoras e senhores, parece que a corrida tem um pouco de louco. O calor do corredor, Pica-Pau. Ele está ao volante do letalho e agora com pintura nova, carro número 9. Ah, ei, aquele carro é ilegal. E aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista. Para. Ah, assim não vale. Eu não estava preparado. Encontra o desafio na travessia da cidade. Ah, eu acho que eu fico muito melhor na liderança. Ah! Aliás, eu fico muito melhor numa entrevista na televisão. Olha, quando eu era jovem, eu tive uma infância muito traumática. Sabe como é que é? Ah, é claro que isso me obrigou que eu fosse rápido e esclarecido como sou hoje. Tá sacado? Não sei não, mas isso aí não dá no regulamento. Ai, balde aqui! Não sai daí não, hein? Parece que o Pica-Pau perdeu a liderança indefinidamente. Vai, Dury, vai, vai, Dury, vai, vai. Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o bom? Quem é o bom? Sou eu, eu. Acho que sou eu, haha. Minha temporada já era. Não se preocupe, Peggy Jumbo. Eu não vou te desapontar. Tá saindo bem do rito pela floresta. O ataque me resta. Vai... Pedágio. O quê? O que que é isso? Pedágio? Mas o que é, bolha? Uma prata para usar a ponte. Mas pedágio é a maior maneira de usar a vida. O que é meu apelido era bolha? Pronto, não tem mais nada. Ainda falta a tarifa de poluição para carros, tarifa de pereus, excesso de velocidade, bloco de motor, escritura da casa, tentadura, direitos e direitos conexos também, por favor. Tudinho em dia, viu? Ei, você não disse, por favor. Por favor. Agora eu posso atravessar a ponte e chegar ao outro lado, hein? Desculpe, amigo. Sem camisa, sem sapatos, sem serviço. O que será que eu preciso para me livrar nesse... Quem se aproxima da gente chegar aqui, será que irá... Santo motorista barbeiro, pé de chumbo está ao volante. Mais um. Agora eu te peguei, pé de chulé. Caiu, rapaziada. O chefão aqui quer que vocês liga em um reverso. Mas o que é aquilo? Parece que o pé de chumbo não está conseguindo fazer com que seu carro cruze a linha de chegada. Que final! Pé de chumbo e pica-pau venceram. O carro número nove acaba de entrar para o livro dos recordes. Ah, mas isso é uma tragédia. Eu fui enganado e acabei pegando um caminho falso. Isso aí, pica-pau. Beleza. Mantivemos a tradição do carro nove. Viva! Terror no Cinema Hoje o Festival de Filmes de Terror tem o prazer de apresentar Bem-vindo à Rua do Horror. Minha mãe é um horror. Sua mãe é um horror. Horror, horroroso. Horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror. Que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota. Mini, bela apresentação. Você tem estilo, brilho e classe. E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor. Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Ah, obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos garuchos zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpe-a antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. Ah, se pegaram. Garuchos zumbis. É só um filme. Esses crianças que deixam os assentos levantados. Garuchos zumbis. Um penetro se escondendo para a segunda sessão. O ataque dos garuchos zumbis. Ah! O ataque dos garuchos zumbis por toda parte. O ataque dos garuchos zumbis. 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 Um Waltz vê-se. Tentando se esconder em um cenário. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Onde está? Está escuro lá fora. Quando eu entrei, estava claro. Agora eu vou ter que ficar aqui até amanhecer. Você está aí, seu penetra malandrinho. Por favor, me deixe ficar aqui dentro até eu me acalmar. Por favor. Eu sou uma pessoa compreensiva. Penetra melhores do que você já tentaram essa, bebê chorão. Eu não me tornei gerente em treinamento cinco minutos atrás. Não, 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 peraí. Eu pago para ver outro filme e só não me deixa sair no escuro. Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, pica-pau. Não passa de um penetra de cinema muito cara de pau. E quando meu chefe souber que dê com pé no seu traseiro, ele vai me promover, com certeza. Hã? Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, pica-pau. Pini, o que você está fazendo? Vou acabar com o pica-pau, senhor. Sai da frente! Eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo para me esconder. Os pôneis infelizes na Ilha Rochosa. Exatamente o que eu preciso para relaxar. Mais tranquilidades por toda parte. Pini, você não é um pônei infeliz? Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado. Senta aí, respira fundo, senhor. Ah! 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 Se eu conseguir passar mais de uma noite no cinema, talvez eu acabe com a minha fobia. E aí, amigo? Tô... Peguei! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda. Aqui está o senhor. O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo. Você nunca será promovida no meu cinema, Minnie. Você não somente me abarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente. Você... 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 Ela curou meu medo da luz do dia. Assustando clientes! Ela não aceitou meu dinheiro. Recusando serviço! E... 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 Acima de tudo, você... Ela atrapalhou quando os clientes tentavam assistir ao filme. Ah, atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir ao cliente! Ela fez isso tudo? Ah, por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau. Pode custar meu emprego. Não. Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Não diga. Hoje apresentaremos Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, A Dama e o Pica-Pau. Sabe, Minnie? Você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema. Quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes. Por favor. Estarei de olho em você, Pica-Pau. Guarde o que eu disse. Não ficarei nesta bilheteria para sempre. A Granja do Pica-Pau Puxa, mas que fome. Isso aqui dá uma bagunça. Dá trabalho, senhor preguiçoso. Eu quero vida nova. Frangos Minnie. O que está havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar. Toda a comida do mundo aí. É isso. Vou ser uma galinha profissional. Madeira! Vem a nossa. O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe. Mamãe o levará de volta para que punha ovos frescos. Por ovos? Mas para que eu iria querer fazer isso? Para cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho. Recompensa? Isso sim. Está para mim. Ora, onde alguém pode pôr as mãos em alguns ovos por aqui? Então... Rompando ovos, não é? Pois você vai ver Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que está fazendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos É levada até além da porta Onde ela possa ter lazer e descanso eterno Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia Certo, certo, todo mundo, todo mundo De volta ao trabalho, preguiçosas Ei, onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque, porque Porque estou com muita fome para apurar ovos É claro Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um p... Suprimir Uma galinha, uma teléfone Melho e gravetos É bom e fortalece a moela E como é que eu faço aqui para comer? É só puxar para comer É só puxar para comer Ótiva É só puxar para comer É só puxar para comer Aqui tem um vidro Conseguiu 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 Consegui Minha nossa glória eterna Lazer Não pode fazer isso comigo O que você está rindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana Mas o que? É isso mesmo Eu vou para minha casa Frangos assados da Minnie Eles já estão indo Vamos fugir Anda, vamos Vamos dar o fora daqui Ah, eu quero tentar Temos que avisar as outras É o nosso ingresso de volta Preste atenção Todas vocês estão em perigo Estão sendo exploradas Quando estiverem exaustas Vão virar frango assado E se não acreditam Perguntem a ela É verdade, pessoal É Mas o que? Diga que é mentira Diga É mentira É um truque Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir Pode nos tomar os ovos Mas nunca vai tomar nossa liberdade Acertem ela, pessoal Preparar Apontar Pago Granja do pica-pau Aqui estão os lucros da semana, patrão Como estão as galinhas hoje? Alô, poderia falar com o doutor Galo? Olha, o pica-pau Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro E ele vai te negar Direto para Montezuma Como caçador-chefe desta expedição Sigo o lema dos caçadores Querendo uma presa, vamos caçá-la Precisa-se urgente Um pinguim para ser exposto No belo zoológico Da ilha tropical de Montezuma Paga-se muito bem Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida Vá! Prepare o treinor Prepare o treinor Eu peguei! Eu peguei! Mux! Mux! Eu sempre caço a presa Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho. Ah! Isto irá prendê-lo. Não, não. Existem leis contra essa maldade, Sapia. Esmeralda. Isso irá ensiná-lo E da próxima vez Um desafio do seu tamanho Como meu tio Juan costumava dizer Se não pode ir por cima Vá por baixo É claro, ele era o Juawa Isto deve afundar seu par É claro, sabe o que isso significa? Estou quase conseguindo Gambar instantâneo Basta adicionar água Com o Fedor ele vai sair E aí Tchau, tchau. Ora, o que é isso? Mas que gentileza. Hum, é logo este sabor meu preferido. Um pouco de creme e bastante açúcar. Ei, 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 ô, ô, eu só quero que eu dormi aqui. Eu vou-me embora Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável A ensolarada Montezuma, vou levá-lo para um paraíso tropical Despesas pagas e isenção fiscal E todo peixe que puder comer Tudo bem, tudo bem, você dirija, aceita ir comigo? Bem-vindos Que trabalheira Os caçadores finalmente chegaram Já preparamos o viveiro Manterá uma temperatura bem abaixo de zero E conta com um pequeno iceberg Mas... Qual deles é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é Para citar meu avô Quando foi posto em cativeiro Controle de tempo, pode apostar Este é o controle de tempo para o senhor Leão Opa, chuva, chuva, vai embora O vario sol brilhar novamente O soporte chegando Chuvas e trovões, cá estou eu Está funcionando Está funcionando Uma festa de arromba Na piscina de Leôncio Hum, convite Festa na piscina do Leôncio Iá Não, festa na piscina do pica-pau Iá Não, festa na piscina do piskina Capão, ladrão de convidados. Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular. Um salto mortal. Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade. Ei, pessoal. Há muito sol e diversão aqui. É uma festa dançante. O que é isso? São almúndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almúndegas suecas? Ai, gente, que nojo. Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Agora? Oh, mas espere aí. Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Ah, tenha calma, Leôncio. Opa, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Ah, Robert. Ah,athy. Tchau. Tchau. Ah, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente! Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ah, eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, eu vi que no terremoto. Eu não sei nem por onde começar. Que tal esse? É verdade. Oh, essa não! Eu vou acabar com ele ou não, bichão! Estação de esquina do pica-pau. Você dá ótimas festas. Eis o meu bilhete pica-pau. Picolino em programa de TV. Picolino em programa de TV. Entraremos no ar em 15 minutos. Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais. Sim, Helga. Como quiser, Helga. Um dia esta estrela terá meu nome. Apresentarei um belo programa sobre animais. Mas hoje não. A torta está deliciosa hoje. Espere! É um animal selvagem. Nada é mais selvagem do que um pinguim. Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita. E aí? O que? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O guiabo está mesmo uma delícia. Que bom que eu não recomendei pra ele nada da panela. Não é à toa que os chamam de selvagens. Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim. Já sei, vá pegar o pinguim. Esqueça o pinguim. Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar. Dê a ele o que quiser. Toda comida que ele quiser. Mas eu quero ele no programa. Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia. Desculpe, pinguim. A Elga escolheu o urso polar. Não adianta, pinguim. O urso polar é ideal para o programa de Elga. Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente. Apareceria no meu programa se eu tivesse um... Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida. Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim. Fará sucesso em Hollywood, eu garanto. Perfeito. Monte, eu vou entrar ao vivo. Monte! Eu tenho que fazer tudo sozinha. Entrando no ar, o programa da Elga. Hoje veremos um urso polar em pessoa. Monte! Adeus, Elga. Olá, meu programa sobre animais. Monte! 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 Está despedido! Hoje, no meu programa que falará sobre animais, apresentaremos um pinguim muito especial em casa, neste cenário super confortável. Um sopado de pica-pau. Agora que você é um mestre do jogo Ossos e Pelancas, Então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro, versão de luxo do jogo. Ou sua vida será como um pesadelo vivo. Você não deve ter estourado, ou sei lá o quê? Ou sei lá o quê? Olha, ainda tem luz da senhorita Minnie. Vamos lá. Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa. Isso serve de lição. A gente nunca sabe quem seu vizinho é. Aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço. É, é verdade. Ela pode estar jogando uma maldição na gente neste momento. O que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa para quebrar o feitiço dela. Vamos! Assim que ela abrir a porta, nós corremos. Ah, essa é a minha parte favorita. O que é que os monstrinhos estão tramando? Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma. O que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando. E aí vem uma rajada de vento. E o livro voa pela janela. E nós tivemos que ir lá pegar. Gostam de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos. Farem de gritar. Vamos jogar a adivinha qual é o jantar. Vamos ver só como essa brincadeira é boa. Eu queria ter vocês para jantar faz muito tempo. Então, já sabem qual é o ingrediente principal? Já! Ou não? Ela vai comer a gente. Não. Primeiro ela vai cozinhar. Para depois comer. Nem pensem em ir embora. Está chovendo muito lá fora. Ah, bom é que... A gente só ir lavar as mãos para o jantar. Boa ideia. Gosto de tudo muito limpo no jantar. O banheiro é para lá. Crianças assustadas. Temos que fugir. Nothead, se a gente não detê-la agora, ela vai comer a gente mais tarde. Ah, é. Pega a mangueira ali. Crianças, estou ficando com fome. Estamos totalmente fritos, mastigados e digeridos. Ah, não dá para pular o digeridos. Eu vou manter ela ocupada. Opa! Você está aí? Onde está o susbão? Não tem jantar sem ele. É, é, é que, é que... Ele está se lavando. Ótimo. Limpeza é igual ao bom paladar. Eu sempre digo... Ah! Ah, vamos jogar meu jogo lá, gente. Ela tem altos poderes. Essa pode ser a nossa última chance. Temos o fator surpresa ao nosso lado. Vamos, vocês dois. Eu estou morrendo de fome. O que é isso? O que é? Ah! Nossa sopa! Ah! Para onde foram aqueles macacinhos? Temos que contar para o tio Peca-Pau. Ah, Gigi, qual é o jantar? Vamos correr! Pra onde vão? Voltem aqui! Jovem de lá! Demorei seis horas pra elaborar essa coisa e é assustador demais pra eles jogarem. Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos. Temos que contar pra alguém. É útil! Você é meu último engrandeiro que preciso pra roubar um sopadinho. Ele pegou o tio pica-pau! Nós temos que detê-lo! Você é ele! Larga ele! Já cansamos de tudo o que tá acontecendo por aqui! Ei, crianças, o que foi? O tio pica-pau! Pensamos que o leão se estivesse fazendo ensopado de você. Uma tigeira de guisado para o pica-pau! Então você acha que ser o suficiente para vencer o campeonato de ensopado de legumes? Não é o pica-pau! É, com certeza o seu é muito bom! Vamos lá, crianças, vamos provar o ensopado da Minnie! Ah! Ah, não! Nós não vamos lá! Então tá! Vai sobrar mais ensopado pra mim! Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos, vamos perder uma das melhores ideias do tio pica-pau! A Ira do Gelo Olha aí! Acabe com a canota! Sorvete de casquinha! 25 centavos! Quem vai? Olha aí! Quem vai? Uma super hiper casquinha pra mim, meu amigo! Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richers Nossa! Eu tenho que ir fugir desse calor antes que eu derrida! Ih! Mercado do Meoncho com ar-condicionado! Dona essa! Está muito calor, com certeza! Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande felicidade! Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? Oh, fresquinho é só para clientes! Talvez vá comprar alguma coisa! Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa! Veja, o calor lá fora quase derreteu o meu bico! Desculpa! Ah, se refrescar em outro lugar! Ninguém é dono do ar fresco! Mamãe, vamos logo! Eu quero um pebolé! Oh, bem-vinda ao Mercado do Leão, Sra. Finu, hein? Oh, é sempre um prazer ver minhas melhores clientes! Finalmente, ar fresco! Chegou agora, deixe-me de abrir minhas melhores! Boa cor, vieni! Hum! Muito boa! Ah! Fresco! Hum! Fresco! Onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa. O melhor é no final do corredor. Espera um minuto. Que diabo de pica-pau? Não pode ser esponjado em mim. Tuba, uma piscina! Pica-pau! Oi, mamãe, eu sou um pica-pau de água salgada. Ai, mamãe, quero um, quero um, quero um. É fresco, senhor Leôncio? Sim, sim, é fresco, é claro, é o pica-pau mais fresco que eu já vendi, é? Eu vou levar. E sai pra lá! Mas que absurdo! Vai, cara, por favor, deixe-me explicar. A senhora tem no ego! Vem de dia, hein? Setor de comida congelada. Adeus, caroço. Por favor, eu quero me redimir com a senhora Aridon. Dez por cento de desconto em suas compras. Vinte por cento. Senhora Fanny Winkles, vem! Nossa! Eu vou te dar fresco, pica-pau, eu vou te dar fresco. Oh, senhora Fanny Winkles, espere, espere. Senhora Fanny Winkles? Senhora Fanny Winkles? Como o meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho. Oba, oba! Picolé de pica-pau! Bom, se o Francis está feliz, tudo bem. Está perdoado, senhor. Mas pode, Rast... Está vivo! Eu jamais, jamais farei compras daqui! Caramba, nossa! Parece que o Leão já entrou numa fria, né? Ah, fazia as compras. Não, um pouco isso aqui, esse aqui. Isso aqui está com uns pontes, isso aqui está baratinho. Isso aqui também é bom, isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco da cidade. Com certeza! Pica-pau no Parque de Diverções Tio Pica-pau, Tio Pica-pau, vamos na montanha russa. Não, não, eu não tenho forças, mas... Ah, não, eu quero ir na autopista. Mas eu quero ir no bate-bate, não, vai estar. Tio, vem! As crianças, vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, cavalheiros e pica-pau também. Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso. Praticamente qualquer idiota, ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão e ganhar uma boa bolada do seguro. Ah, vamos num catarinho de pica-pau. Ué, vocês não gostariam de ganhar um pica-pau? Desfabulosos, os prêmios antes. Qual, 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 qual pra você? Quer saber? Não. Tá bom, eu estou pronto para garantir que ele não ganhe. Ganhou! Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, Tio Pica-pau? É, tchau, Tio Pica-pau, até mais. Ei, eles acertaram na mosca. Pois eu acho que não, malandro. Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro. Eu quero tentar, eu mesmo. Deixa disso, meu camaradinha. Veja se aposta mais grana. Não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, né? Se jogar um jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil. Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível, não é mesmo? O jogo vai começar. Veja como é fácil, camaradinha. Pode ir ligando o carro esporte, camaradinha. Ah, mas que pena, hein? Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelo maior. E esta vez, eu vou arrasar o quarteirão. Vai com Deus, otário. Valeu, tio. Valeu, tio. Tem alguma armação rolando nestes jogos. Grande camaradinha, criatura insofismável. Olha, não se inquite, se vingue. Olha, um pica-pau com o talento que você tem, deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? Não parece, não. O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito. Está ótima para grudar no... Quer dizer, para grudar em mim. Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada. Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha. Só tenho uma dúvida sobre você. Tem Darwin em casa. Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia. Ah, eu não quero distrair vossa senhora. Eu vou ficar ali atrás, viu? Você errou, meu camaradinha. Mas foi por pouquinho, não é? Quer tentar de novo, filho? É, mas desta vez eu vou apostar alto. É assim que eu gosto. Um bom perdedor quer dizer um apostador. É, então ponha dez tardes aqui bem na minha frente, ô meu irmãozinho. Meu objetivo é agradar. Eu vou sair da frente... Que tal essa? Ganhe todos os prêmios daqui, meu irmãozinho. Você trapaçou, Picapau. Ah, é. Você que trapaçou e fez de tudo para me enganar o tempo inteiro. Passem suas apostas. Passem suas apostas. Tenham que ganhar sorte. Muito bem, gente. Todos são campeões. É tão fácil ganhar, gente. Praticamente que cuidamos com todos os prêmios. Olha só. Não, não, não. De novo, não, não. Brasileiro, não. Ah, Pipoca, minha dor, sem favor. Pipoca é um perigo, principalmente da grande. Trapaceando, não é, Zekorubu? Bem, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você. Atenção, criançada. Abrir fogo. Atenção. Ah, eu desisto, eu desisto. Pare com isso, meu amor de Deus. Já não será, tá? Nunca mais farei isso, viu? Eu juro. Mas vamos, não me deixem aqui pra lá, não te dá mais, não. Notepad e Splinter em Voz de Terror. Tarde o cara da surpção. Checado. Paraquedas. Checado. Filmador. Tudo checado. Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados. Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo. Tenho certeza que temos boa proteção, Splinter. Os fantasmas podem ser perigosos. Ah, não se preocupe, Nothead. Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada. Casa abandonada. Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paws esmiolados. Billy, vai ser divertido pra caramba, mas, 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 se tiver um fantasma assombrando aquela casa. Fantasma é coisa que não existe. Qual o problema? Sua gola está apertando? Três, dois, um, e ação. Hoje, Splinter e Nothead é encontros de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro. Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui, atrás desta porta. E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez. Eles não conseguiram nem abrir a porta. É, basta a gente aparecer e gritar. Arbu, vão correr contra o diabo da cruz. Não conseguimos entrar. Ei, peraí, Nothead. Eu tive uma ideia. Madeira, pica-paws. Sacou? Ai, ai, ai. E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós. Você é na frente, chefe. Você é que vai na frente, Louie. Silêncio, o que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geléia nutritiva que eu adoro tanto, Billy. Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor efeito recente? Não, larga isso agora e me ajude aqui. Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Eu estava pensando na mesma coisa. Achamos os fantasmas. Armar a filmadora. Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma. Começando agora. Estes pica-pauz não parecem ser do tipo metroso, chefe. Então vamos botar medo neles. Não foi tão difícil. Falei que a gente ia conseguir, Matheque. Armar o paraqueda. Vamos nos esconder. Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy. Aceita um? Não, não aceito. Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos. Agora, por valentia, voltamos ao local da caçada para outra vestida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. Não, 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 não. Eca, você engoliu saliva de fantasma. Ah, não é saliva de fantasma. É aquela geléia que o Louie adora. Os dois queriam assustar a gente. Então a gente assusta os dois. Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo. Não me derrubar, hein? Você usou toda a minha geléia e eu fiquei sem nada para comer. Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora. Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Fantasma! Conseguimos. É, viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter. É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora Minnie. Podemos filmar. Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Sr. Gologore. Ah, ah. Ei, eu vi. Não me diga. É verdade. Eu não acredito. Mas eu estou falando sério. Será que vai levar? Primeiro dia da primavera? Oba! Dia perfeito para uma faxina. Que bagunça. Vou ter que arrumar tudo. Minha faxina terminou. Me sinto tão tranquila quando tudo está no seu lugar. Distribuição Universal. Oi, vizinho. Hora de devolver alguma coisa. Eu peguei. Não! Pegou bem. Muito obrigado por nada. Se você nunca mais aparecesse na minha frente, me faria um grande favor. Pica pau. Versão brasileira, Herbert Richer. Esse é um boletim urgente. Uma inesperada nevasca atingiu a região. Os vizinhos devem cuidar uns dos outros, pois essa nevasca pode durar algumas semanas. Não, não pode ser. Não, não, não. Semanas não. Não, semanas não. Para! Pelo menos uma vez, eu concordo com você. Quê? Eu vou alcançar esse lugar e vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou subir. 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 Eu vou ficar maluco. Vou ficar... Ai, ui. Nossa, se você vai sair um hóspede na minha casa, então você terá que viver sob o código de limpeza sueco. Olha aqui. Eu não pedi para ficar preso aqui também. Então não me mete em nenhuma de suas maluquices suecas e nem vai notar que eu estou aqui. Tá bom? De acordo. Nessa semana, enquanto o pão cresce, Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem abduzidos por alienígenas. O que é que a gente vai fazer sem televisão? Eu não estarei aí. Chega dessa barulha e dessa barulha. Tenho que me acalmar. Tenho que me acalmar. E o som? Pica-pau! Pare com esse barulho! Olha, Lúcio! O que você está fazendo? Eu estou colocando em ordem alfabética todos os meus cilades segundo o artigo do vestuário que está usando. Eu vou checar a ordem se você quiser. É, né? Fazia o quê? Aqui estou eu no Monte Suede Morro com o meu terno quadriculado. Olha, nunca vou esquecer dessa. O programa de observação nacional de fjordes onde usei minha calça para raqueda o dia todo. Olha, aqui estou eu no campeonato sueco de pescaria com minha chapéu de pescador amarelo margarida. Oh, espera um minuto. Esse lado está fora de ordem. Não, agora vamos ter que começar tudo de novo. Deus, sabe? Eu não aguento mais. Trate de se controlar. Ah! Ah! O que é que você quer agora? Vamos brincar de tubarão? Eu não quero brincar de tubarão! Vem cá, Lioncio! Estamos presos aqui há uma semana. Você vai adorar. O piso é o mar. E a mobília é a terra. Sim, claro. Então até o mês de café é terra, não é? É, você é um espanto. Então fique fora d'água. Ou então... Ou então o quê? Então o tubarão de pino, rapaz. Tubarão! 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 Ah! 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 Eu te ajudo, amigo! Ah! 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 O único modo de vencer é no campo dele. Mas como? Já sei. Minha berça de neném está no sota. Pronto, gaiola de tubarão. Fogo! Ah! Conseguimos vencermos os tubarões. Vencermos os tubarões. Eu disse que era uma brincadeira legal. Ih! Aí, Leôncio. Olha só. Ui! Parou de nevar. Eu vou nessa! Oh! Essa não fica fora. Ah! 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 O que é isso, Leôncio? Ah! Pensa naquele tubarão que está em cima da sua lareira. Ah! Que tal você que vai ficar em cima dela? Ah! Isso mesmo, pessoal. Nós vamos ter uma nevasca. Nada melhor do que um pouquinho de inverno para unir mais as pessoas. Ah! Então, a moda pica-pau. O que é o pica-pau? Aquele que mora em uma casa na árvore e faz... É, sou eu. Por quê? Senhor pica-pau, posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano. Portanto, pensamos em lhe dar alguma coisa assim como... Carvão nesse Natal. Inclusive, pelo seu mau comportamento, vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos. Tenha um feliz Natal! Ah! 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 Não pode ser! Sem presentes de Natal... O que eu vou fazer? Hum! Já sei! Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações, eu garanto que volto à lista dos bozinhos! Às vezes é preciso lutar por boas ações. Ora, 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 mas quem diria? Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada. Eu tirei esta tábua da minha própria casa. Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos. Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio. E é especial no Natal. Olha, papai. Ah, é... Sabe, papai Noel... Quanto mais eu penso nisso, mais penso que... Aliás, percebo que o verdadeiro espírito do Natal é não ter nenhuma divisão entre vizinhos. Papai Noel, será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sem pregnevar. Nem morto, removo a neve com a mão. A brincando levaria o dia inteiro. Hein? Olá, uma entrega para a senhorita Minnie. Só um minutinho. Uma entrega, é? Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa, não é? Obrigado, vizinho. Não acho que... Sai, sai, não, não, sai pra lá. Sai! Ai, sai pra lá. Não! Vai lá, ganha árvores. Eu matou o esgotador de árvores. Ai, não. A senhorita Minnie vai ficar feliz. Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal. Sabe, Papai Noel, o leão só adora luzes de Natal. Então eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui. Ai, que eu devolvo um instantinho. Ei, mas para que servem os amigos, hein? Tadã! Ih! Ai, fogo! Ai, fogo! Eu queimei a casa do Leôncio. Não! Ai! Não! Não pode ser! Olá! Lembra-se de mim? Já nos conhecemos. Puxa, a ideia não funcionou com você. Mas eu... Pica-pau, meu chapa. Tudo o que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes. E confie em mim. Isso não fez parecer gentil. Não, Charlie, espera! Espere apenas pelo chefe. Chegará em cinco minutos. Cinco minutos? Ah! Novinha e folha! Ei! Ei, Papai Noel! Sou aqui, ó! Oh, meu chapa! Sou eu, que tá bom! Papai Noel! Você me salvou, pica-pau! Eu acho que eu meti meu bico onde não era chamado, Papai Noel. Oh! Mas o seu coração estava no lugar certo. Foi a ação mais altruísta que já vi em toda a minha vida. Sabe, parece que eu estive errado durante todo este ano. Tenha um Feliz Natal, pica-pau! Caracilha! Papai Noel é demais! Não acredito! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal pra todo mundo! No conforto do ar Oba! Esperei o ano inteiro por isso. Programa do Campeonato Mundial do Cão do Leste, da Lapônia e do Pitu! Vamos ver se eu trouxe tudo! É! Batatinha, refrigerante, água, mala de fruta, suco de manga gelada e biscoito com recheio de amendoim, bifinho, queijo de micro-onda, ventilador, aquecedor, liquidificador, travesseiro, cobertor, roubão, profetor de bico e pronto! Perfeito! Ah! Tudo o que é preciso pro conforto completo! Maravilha! É uma pena! Ora! O que é? Não, 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 não. Bem-vindo ao trigésimo, centésimo, quinquagésimo, sétimo Campeonato Mundial do Cão do Leste da Lapônia e do Pitu Melhor do que isso, impossível Ué, pra onde é que você foi? Aê, já chega! Oi, 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 cadê você? Cadê você, hein? Tentando me enganar, né? Aê, peraí. Aê, aê, aê! Você vai me pegar aqui, você vai me pegar. Francamente, pica-pau, é a última vez que eu venho para o jantar de Natal. Agora eu não ia voar, não é? Vou te mostrar! Aê, sua filha de geráquios! A seguir, a bola de neve de Zaslo. Essa é a minha garota! Vai, bola de neve! Ei! E aí? Elas são de aves. É isso! Minas pernas vão para o sul antes que esfrirem mais, não é? É isso! É isso! Ei! E o próximo é... Molly de McBee! E o próximo é... E o próximo é... Minha televisão! E a torcida vai à loucura enquanto Molly de McBee vence a competição! Temos agora um silêncio enquanto ela se encaminha ao pódio. Bem a tempo de ver a Molly levar o ouro! Legal aí! Hum... Que coisa dura! Que vidão, hein? Capitão Zeca Urubu! Ainda melhor do que não fazer nadinha pra me manter ocupado o dia inteiro! Tio Picador! Tio Picador! Tio Picador! Podemos! 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 Por favor! O barco está bem ali! Capitão Zeca Urubu! Por um passeio 24 horas baratinho? Ah, é! Claro que podem! Qual é a parada aí? Eu! Oh, meu bom! Por um precinho baratinho, digamos... Cinquenta pratas... Eu levo esses dois para um passeio que eles nunca esquecerão! Cinquentinha, é? E eu já mencionei que vou fechar as crianças falas de sua vista o dia inteiro! O dia inteiro! Tá arrumado! Quer dizer, fechado! Tchau, Tio Picador! Tchau, Tio Picador! Tchau, Tio Picador! Ai, vou descansar numa boa! Legal, hein? Filhotes de Picador! Lá vamos nós! Até logo, otário! Estarei para o norte, Capitão Red! Estarei para o norte! Vamos lá! Ah, não! Olha, está muito mal, Nothead! Cuidado para a esquerda! Agora para a direita! Tá legal, já chega! Eu sou o capitão desse mar! Sim, senhor capitão! Qual a sua primeira ordem, senhor? Pois é, é bom, é... Eu estou com frio! Me dá um colete! Talvez esse passeio não vai ser tão ruim! Agora limpem o convérito! Ah, mas não tem espregão, Capitão! Um bom marinheiro aprende a cumprir suas obrigações... Agora limpem! Ah, é isso que é vida! Oh, marinheiros! Eu quero meu sushi agora! Eu odeio ser a isca! Bom, será isso que é melhor que ser o sushi, não é? Ai, meu Deus! Esse boteiro toma droga! É, mas poderia ser pior! Como? Poderíamos ter pego uma terrível tempestade! Ah, é isso que é melhor que ser o sushi, não é? Ele está legal? Tá, deixa ele dormir! O que vamos fazer agora? Ah, vamos construir uma cabana para nos proteger dos animais selvagens! É, como aprendemos dos escoteiros pica-pau! E quanto é ele? Ele quis se vir! É! Oh, mas aí o quê? Ih, onde é que eu estou? É, como é que eu estou? Ah, não! Ai, não! Ai, 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 ai! Ah, que maravilha! Olha só! Ai, que coisa! Olá, crianças! Qual o cardápio do café da manhã? Ah, 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 ah! Tem que pescar sua própria comida, Capitão Zeca! Deixa eu usar uma isca, então? Não pode desperdiçar comida boa como o isca! Ouça você mesmo de isca! O quê? Pode esquecer! Eu vou arrumar minha comida em outro lugar! Ai, meu amor! Desce! Ai! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Eu vou ter a isca! Eu vou ter a isca! Não, alguma coisa pegou ele. Ih, olha! Estou salvo, Zé! Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau! Sabíamos que nos acharia Tio Pica-Pau. Por que que houve com o Capitão Zeca? Capitão Zeca quer dizer. Ele não procurou por vocês? Ah, ficamos muito melhor sem o tipo de ajuda dele. Socorro! Aqui! Esperem por mim! Obrigado, obrigado, obrigado! Me tirem logo daqui, rápido! Acelerem essa banheira! É uma ordem do Capitão, vamos logo! Claro, Capitão! Vamos acelerar o barco! Com uma condição! E qual é ela? E você lave-o com o pés! Ai! Ah, não! Não, não, não! Sai daqui! Não, não! Sai, vai embora! Passa, passa! Não, eu tenho que falar o que eu vou comer! Ai, não faz não, por favor, me deixe em paz! Que horror! Não, eu tenho que falar o que eu vou comer! Não, eu tenho que falar o que eu vou comer! Não, eu tenho que falar o que eu vou comer! Pena Tábua Bem-vindo os fãs das corridas ao Grande Desafio da Travessia da Cidade, onde cada participante terá que pilotar cansativos 80 quilômetros através das ruas da cidade! Podem chegar aqui, meus adorados fãs, e admirar o melhor piloto de todos! Boa! 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 Ah, baixinho engraçado! Você quer o meu automógrafo? É só 20 pratas! Não! Vim ver o pé de chumbo! Distribuição Universal Agora me dá 20 pratas! De edição brasileira, Herbert Richards Nossa! Esse motor é mesmo o bicho! Esses pneus agarram mais na pista do que o vovô briscando as bochechas no Natal! É, parece que você entende de carro, explicapau! Ah, você não sacanada, pica-pau! Esse carro é uma lata velha! E o pé de chumbo não consegue nem uma vaga no estacionamento! É, Janão! O que foi que eu fiz? Que azar, pé de pluma! Agora não pode morrer! Eu vou mostrar pra aquele roda-presa que ninguém mexe com o bicudo! Deixa eu te ajudar, pé de chumbo! Eu piloto pra você! Puxa! Parece que você entende mesmo de carros! Olha, se você conseguisse manter a primeira posição, talvez o recorde empatível do meu carro possa durar mais um dia! Senhoras e senhores, parece que a corrida tem um novo piloto! O cabou no corredor, pica-pau! Ele está ao volante do letar e agora com pintura nova, carro número 9! Ah? Ei, aquele carro é ilegal! E aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista! Para! Ah! Assim não vale! Eu não estava preparado! E conversa com o desafio pra aparecer na cidade! Ei! 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 Sabe o tomando de pálvula, Trevor Dudley assumiu a liderança? Ah, eu acho que eu fico muito melhor na liderança! Ah! Não, aliás, eu fico muito melhor numa entrevista na televisão! Olha, quando eu era jovem, eu tive uma infância muito traumática! Sabe como é que é? É... É claro que isso me obrigou que eu fosse rápido e esclarecido como sou hoje! Tá sacado? Sim não, mas isso aí não dá no regulamento! Ei! Volta aqui! E aí? Ih! 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 Peguei! Ih! Adeus! Ih! Não sai daí não, hein! Hum! Parece que o picapau perdeu a liderança indefinidamente! Vai, Nuri! Vai, vai, Nuri! Vai, vai! Sou eu! Sou eu! Eu sou eu! Quem é o bom? Quem é o bom? Eu não sou eu, eu acho que sou eu! Minha temporada já era... Não se preocupe, pé de chumbo, eu não vou te desapontar! Tá saindo pelo rito pela floresta, um ataque que me resta! Não é glucose, por favor, por favor! E dá! O quê? O que é isso? Pedágio? oh, bolha! Uma prata para usar a ponte! Pedágio é a maior maneira de usar. Mas quem sabe que o meu apelido era bolha. Pronto, não tem mais nada! Ainda falta a tarifa de poluição para carros, tarifa de pneus, excesso de velocidade, bloco de motor, escritura da casa, tentadura, direitos e direitos conexos também, por favor, tudinho em dia, viu? Ei, você não disse, por favor. Por favor, agora eu posso atravessar a ponte e chegar ao outro lado, hein? Desculpe, amigo, sem camisa, sem sapatos, sem serviço. O que será preciso para me livrar nesse... Eles se aproximam daquele chegamento, ele será tirado. Santo motorista barbeiro, pé de chumbo está ao volante. Mais ou menos. Agora eu te peguei, pé de chulé. Caiu, rapaziada. O chefão aqui quer que vocês liga em um reverso. Mas o que é aquilo? Parece que o pé de chumbo não está conseguindo fazer com que seu carro trouxe a linha de chegada. Que final! Pé de chumbo e pica-pau venceram. O carro número nove acaba de atrapa no livro dos recordes. Ah, mas isso é uma tragédia. Eu fui enganado e acabei pegando um caminho falso. Isso aí, pica-pau. Beleza! Mantivemos a tradição do carro nove. Viva! Terror no Cinema Hoje o Festival de Filmes de Terror tem o prazer de apresentar Bem-vindo à Rua do Horror. Minha mãe é um horror. Sua mãe é um horror. Horror, horroroso. Horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror. Que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota. Mini, bela apresentação. Você tem estilo, brilho e classe. E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor. Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Ah, obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos garuchos zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpe-a antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. Ah, se pegaram. Garuchos zumbis. É só um filme. Esses crianças que deixam os assentos levantados. Garuchos zumbis. Um penetro se escondendo para a segunda sessão do ataque dos garuchos zumbis. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ai, 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 ataque dos caruchos zumbis por toda parte. Ah, ah. Ah. Ah, 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 ah. Me solta, me solta. Ah, tentando se esconder no cenário, ah. Ah. Olha. Eu não tenho medo. Ah. É só um filme. Ah. E isso está. Ah. Ah! Está escuro lá fora! Quando eu entrei, estava claro. Agora eu vou ter que ficar aqui até amanhecer. Você está aí, seu penetra malandrinho. Por favor, me deixa ficar aqui dentro até eu me acalmar. Por favor. Eu sou uma pessoa compreensiva. Penetra melhores do que você já tentaram essa, bebê chorão. Eu não me tornei gerente em treinamento cinco minutos atrás. Não, 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 peraí. Eu pago para ver outro filme. Só não me deixa sair do escuro. Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, pica-pau. Não passa de um penetra de cinema muito cara de pau. E quando meu chefe souber que dêem com o pé no seu traseiro, ele vai me promover, com certeza. Hã? Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, pica-pau. Mini, o que você está fazendo? Vou acabar com o pica-pau, senhor. Sai da frente! Eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo para me esconder. Os pôneis infelizes na Ilha Rochosa. É exatamente o que eu preciso para relaxar. Pai, destruidades por puta parte. Mini! Não, 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 não! Mini! Você não é um pônei infeliz? Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado. Senta aí, respira fundo, senhor. Ah! 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 Se eu conseguir passar mais uma noite no cinema, talvez eu acabe com a minha fobia. E aí, amigo? Tô... Mini! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda. Aqui estou, senhor. O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo. Você nunca será promovida no meu cinema, Mini! Você não somente me abarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente. Você, você, você... Você... Atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir o cliente! Ela fez isso tudo? Ela fez isso tudo? Ah, por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau. Pode custar meu emprego. Uau! Eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Não diga! Hoje apresentaremos... Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, a dama e o Pica-Pau. Sabe, Mini, você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema. Quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes. Por favor. Estarei de olho em você, Pica-Pau. Guarde o que eu disse. Senão, ficarei nesta bilheteria para sempre. A granja do Pica-Pau. Puxa, mas que fome. Isso aqui dá uma bagunça. Dá trabalho, senhor preguiçoso. Eu quero vida nova. Frangos Mini. O que está havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar. Toda a comida do mundo aí. É isso, vou ser uma galinha profissional. Plagueira! Minha nossa! O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe. Mamãe o levará de volta para que punha ovos frescos. Por ovos? Mas para que eu iria querer fazer isso? Para cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho! Recompensa? Isso sim, está para mim! Ora, onde alguém pode pôr as mãos e alguns ovos por aqui? Então... Rompando ovos, não é? Pois você vai ver. Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que está havendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos, é levada até além da porta. Onde ela possa ter lazer e descanso eterno. Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia... Certo, certo! Todo mundo, todo mundo! De volta ao trabalho! Preguiçosas! E aí, onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque, porque... Porque estou com muita fome para pôr ovos. É claro! Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pique... Quer dizer, uma galinha morta e de fone? Milho e gravetos. É bom e fortalece a moela. E como é que eu faço aqui para comer, hein? É só puxar para comer. É só puxar para comer. Conseguiu! 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 Consegui! Minha nossa glória eterna! Lazer! Hein? Não pode fazer isso comigo! O que é que você está rindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana! Mais o quê? É isso mesmo! Eu vou para a minha casa! O que é que você está rindo? Frangos assados da Minnie? Eles já estão indo, Rudy. Vamos fugir. Anda, vamos! Vamos dar-o fora daqui! Ah, eu quero tentar! Temos que avisar as outras. E é o nosso ingresso de volta. Preste atenção. Todas vocês estão em perigo. Estão sendo exploradas. Quando estiverem exaustas, vão virar frango assado. E se não acreditam, perguntem a ela. É verdade, pessoal. É. Mas o quê? Diga que é mentira. Diga. É mentira. É um truque. Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir. Pode nos tomar os ovos, mas nunca vai tomar nossa liberdade. Acertem ela, pessoal. Preparar? Apontar? Vamos! Granja do Pica-Pau Aqui estão os loucos da semana, patrão. Como estão as galinhas hoje? Alô, poderia falar com o Dr. Galo? Olha! O Pica-Pau! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! E é batida! Direto para Montezuma Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la. Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da ilha tropical de Montezuma. Boa! Paga-se muito bem! Paga-se muito bem! Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida! Bingo! Bingo! Prepara o trenó! Prepara o trenó! Eu peguei! Bingo! 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 Eu sempre caço a presa! Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho. Bingo! Ah, isto irá prender. Não, não, existem danos contra essa maldade, Sapia. Não, existem danos contra essa maldade. Uma da próxima vez, me abri um do seu tamanho. Como meu tio Juan costumava dizer, se não pode ir por cima, vá por baixo. Claro, ele era o Chihuahua. Isto deve afundar seu barco. É claro, sabe o que isto significa? Estou quase conseguindo. Gamba instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor, ele vai sair. Não, não, existem danos contra essa maldade. Agora, vamos ver. Ora, o que é isso? Mas que gentileza! Hum, é logo este sabor meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! O que é isso? Ei, ei, ei! Eu só quero dormir aqui! Eu vou embora! Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável. A ensolarada Montezuma, vou levá-lo para um paraíso tropical. Despesas pagas e isenção fiscal. E todo peixe que puder comer. Tudo bem, tudo bem. Você dirija, aceita ir comigo? Bem-vindos. E trabalheira? Uau, uau, os caçadores finalmente chegaram. Já preparamos o viveiro. Manterá uma temperatura bem abaixo de zero. E conta com um pequeno iceberg. Mas qual deles é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é, não. Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro. Controle de tempo, pode apostar. Esteve é de controle de tempo para o senhor Leão. Oh, cara, chuva, chuva, vai embora. O vario só brilhar novamente. O soporte chegando. Chuvas e trovões, cá estou eu. Ah, está funcionando. Está funcionando. Uma festa de arromba na piscina de Leôncio. Hum, convite. Festa na piscina do Leôncio. Iá. Não, festa na piscina do pica-pau. Iá. Eu me levei mal imaginada de pene atrás. Você vai ver, pica-pau, eu te pego. Eu vou dar uma lição no pica-pau. Lá vão de convidados. Agora, preste atenção. Eu vou dar um mergulho espectacular. Um salto mortal. Onde está aquele latãozinho safado? Tripistade. Ei, pessoal. Há muito sol e diversão aqui. É uma festa dançante. O que é isto? São almúndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almúndegas suecas? Ai, gente, que noço. Ei, meninas. Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Oh, mas espere aí. Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Ah, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Opa, pica-pica-pica-pica-pica-pica. Ah, minha sala de estar. E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente. Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo. Ah, eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto. Eu vou acabar com a minha festa. Eu vou acabar com ele ou não, bicho. Estação de esquina do pica-pau. Você dá ótimas festas. Eis o meu bilhete pica-pau. Picolino em programa de TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais Sim, Helga, como quiser Helga Um dia esta estrela terá meu nome Apresentarei um belo programa sobre animais Mas hoje não A torta está deliciosa hoje Espere É um animal selvagem Nada é mais selvagem do que um pinguim Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita É um animal selvagem do que um pinguim O que é isso? Os animais são tão ingênuos. Elga, Elga, veja, eu trouxe um pinguim que usa o chapéuzinho. Gostei disso, vamos filmar. Anda, monte! Volto no segundo. O quiabo está mesmo uma delícia. Que bom que eu não recomendei para ele nada da panela. Chega! 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 Não é à toa que os chamam de selvagens. Helga, Helga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim. Jesse, vá pegar o pinguim. Volte, esqueça o pinguim. Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar, dê a ele o que quiser. Toda a comida que ele quiser. Mas eu quero ele no programa. Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Helga em qualquer dia. Desculpe, pinguim. A Helga escolheu o urso polar. Não adianta, pinguim. O urso polar é ideal para o programa de Helga. Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente. Apareceria no meu programa se eu tivesse um... Tá bem, terá um contrato pra TV que inclui muita comida. Ora, isto é francamente maquiaférico, pinguim. Fará sucesso em Hollywood, eu garanto. Perfeito. Monte, eu vou entrar ao vivo. Monte! Adeus, Helga. Olá, meu programa sobre animais. Monte! 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 Está despedido! Hoje, no meu programa que falará sobre animais... Apresentaremos um pinguim muito especial em casa, neste cenário super confortável. Um sopado de pica-pau Agora que você é um mestre do jogo Ossos e Pelancas... Então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro, versão de luxo do jogo. Ou sua vida será como um pesarelo vivo. O senhor deve ter estourado, eu sei lá o quê. Eu sei lá o quê. Olha, ainda tem luz da senhorita Minnie. Vamos lá. Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa. Isso serve de lição. A gente nunca sabe quem seu vizinho é. Aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço. É, na verdade, ela pode estar jogando uma maldição na gente neste momento. Ah, o que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa para quebrar o feitiço dela. Vamos! Assim que ela abrir a porta, nós corremos. Ah, essa é a minha parte favorita. O que é que os monstrinhos estão tramando? Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma. O que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando. E aí, veio uma rajada de vento. E o livro voou pela janela. E nós tivemos que ir lá pegar. Gostam de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos. Farem de gritar. Vamos jogar a adivinha qual é o jantar. Vamos ver só como essa brincadeira é boa. Eu queria ter com vocês para jantar faz muito tempo. Então, já sabem qual é o ingrediente principal, já? Ou não? Ela vai comer a gente. Não. Primeiro ela vai cozinhar. Para depois comer. Nem pense em ir embora. Está chovendo muito lá fora. Ah, bom é que... A gente só ir lavar as mãos para o jantar. Boa ideia. Gosto de tudo muito limpo no jantar. O banheiro é para lá. Crianças assustadas. Temos que fugir. Nothead, se a gente não detê-la agora, ela vai comer a gente mais tarde. Ah, é, pega a mangueira ali. Crianças, estou ficando com fome. Estamos totalmente fritos, mastigados e digeridos. Ah, não dá para pular o digeridos. Eu vou manter ela ocupada. Opa! Você está aí? Onde está o seu irmão? Não tem jantar sem ele. É, é, é que, é que... Ele está se lavando. Ótimo. Limpiza é igual ao bom paladar. Eu sempre digo... Ah! Ah, vamos jogar meu jogo, Ice-Tips! Ela tem altos poderes. Essa paniqueira é a nossa última chance. Temos o fator surpresa ao nosso lado. Vamos, vocês dois. Eu estou morrendo de fome. O que é isso? O que é? Ah! Nossa sopa! Ora, para onde foram aqueles macaquinhos? Temos que contar para o tio pica-pau. Ah, Zizinho, qual é o jantar? Vamos correr! Para onde vão? Não, voltem aqui! Não, voltem aqui! Joguinho de gata! Demorei seis horas para elaborar essa coisa e é assustador demais para eles jogarem. Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos. Temos que contar para alguém. É o Oncio! Você é meu último ingrediente que precisa para o meu sopadinho. Ele pegou o tio Pica-Pau. Nós temos que detê-lo. Você é ele! Larga ele! Já cansamos de tudo o que está acontecendo por aqui. Ei, crianças, o que foi? De o Pica-Pau! Pensamos que o Leão se estivesse fazendo o ensopado de você. Uma tigeira de guiçado para o Pica-Pau. Então você acha que ser o suficiente para vencer o campeonato de ensopado do Barra Léu Pica-Pau? É, com certeza o seu é muito bom. Vamos lá, crianças, vamos provar o ensopado da Minnie. Ah, não! Nós não vamos lá! Então tá! Vai sobrar mais ensopado para mim! Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos, vamos perder uma das melhores ideias do tio Pica-Pau. A Ira do Gelo Olha aí! Acabe com a canoa! Sorvete de casquinha, 25 centavos. Quem vai? Olha aí! Quem vai? Uma super hiper casquinha para mim, meu amigo! Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richelves Nossa, eu tenho que fugir desse calor antes que eu derrida! Ih, mercado do leoncho com ar-condicionado! Dona nessa! Tá muito calor, com certeza! Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha! Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? Oh, fresquinho é só para clientes! Talvez vá comprar alguma coisa! Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa! O calor lá fora quase derreteu o meu bico! Ah, te refrescar em outro lugar! Ninguém é dono do ar fresco! Mamãe, vamos logo! Eu quero um pipolé! Oh, bem-vinda ao mercado do leoncho, senhora Finu, em Corpo! É sempre um prazer ver minhas melhores clientes! Finalmente, ar fresco! Chegou a hora da extensão de águia! Boa cor, vire-me! Hum, muito boa! Ah, fresco! Hum, fresco! Ai, ô xará! Larga minha melancia! Ah! Oh, de onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa! Ah, meu melhão no final do corredor! Espera um minuto! Que diabo, vire-me a pau! Não pode se esconder de mim! Chupa, uma piscina! Chupa, uma piscina! Pica-pau! Oi, mamãe, eu tenho um pica-pau de água salgada! Ai, mamãe, quero um, quero um, quero um! É fresco, senhor Leôncio? Sim, sim, é fresco, é claro! É o pica-pau mais fresco que eu já vendi, é! Eu vou levar! E sai pra lá! Mas que absurdo! Pai, calma, por favor! Deixe-me explicar! A senhora, tendo em gol! Oh! Ah! Quem diria, hein? Setor de comida congelada! Adeus, caro! Por favor, eu quero me redimir com a senhora, e dão 10% de desconto em suas compras! 20%! Senhora Fanny Winkles! Vem! Nossa! Eu vou te dar ar fresco, pica-pau, eu vou te dar ar fresco! Ah! Oh, senhora Fanny Winkles! Espere, espere! Senhora Fanny Winkles! Senhora Fanny Winkles! Como o meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho! Oba, oba! Picolé de pica-pau! Bom, se o Francis está feliz, tudo bem! Está perdoado, senhor! Mas, pós, digas! Está vivo! Eu jamais, jamais farei compras aqui! Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Vamos fazer umas pontas! Um pouquinho isso aqui, isso aqui! Isso aqui está com os pontes, isso aqui está baratinho, isso aqui também é bom, isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco na cidade! Com certeza! Pica-pau no Parque de Diverções Tio Pica-pau, Tio Pica-pau, vamos na montanha russa! Não, não, não tem pontasmo! Ah, não, eu quero ir na autopista! Mas eu quero ir no bate-bate! Não, vai estar! Vem! As crianças, vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, cavalheiros e pica-paus também! Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso! Praticamente qualquer idiota, ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão e ganhar uma boa bolada do seguro! Ah, vamos num cavalinho de pica-pau! Ué, vocês não gostariam de ganhar um desses fabulosos prêmios antes? Cocó, 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 cocó pra você! Quer saber? Não! Tá bom, eu estou pronto para garantir que ele não ganhe! Ganhou! Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, tio pica-pau? É, tchau, tio pica-pau, até mais! Ei, eles acertaram na mosca! Pois eu acho que não, malandro! Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro! Eu quero tentar, eu mesmo! Deixa disso, meu camaradinha! Veja se aposta mais grana, não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, não é? Se jogar um jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil! Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível, não é mesmo? O jogo vai começar! Veja como é fácil, camaradinha! Pode ir ligando o carro em esporte, camaradinha! Ei! Ah, mas que pena, ei! Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelo, malandro! E esta vez, eu vou arrasar o quarteirão! Vai com Deus, otário! Oi! Oi, tio! Valeu, tio! Valeu, bem! Tem alguma armação rolando nestes jogos! Grande camaradinha, criatura insofismável, olha, não se quitte, se vingue! Olha, um pica-pau com o talento que você tem, deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito! Está ótima para grudar no... Quer dizer, para grudar em mim! Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada! Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha! Só tenho uma dúvida sobre você! Tem Darwin em casa! Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia! Ah, eu não quero distrair vossa senhora! Eu vou ficar ali atrás, viu? Você errou, meu camaradinha, mas foi por pouquinho, né? Quer tentar de novo, filho? É, mas desta vez eu vou apostar alto! É assim que eu gosto! Um bom perdedor quer dizer, um apostador, né? É, então ponha dez darbs aqui bem na minha frente, ô, meu irmãozinho! Meu objetivo é agradar! Eu vou sair da frente... Que tal essa? Ganhei todos os prêmios daqui, meu irmãozinho! Você trapaceou, pica-pau! Ah, é! Você me trapaceou e fez de tudo para me enganar o tempo inteiro! Passem as suas apostas! Tentem a sorte! Muito bem, gente! Todos são campeões! É tão fácil ganhar, gente! Praticamente que cuidamos com todos os prêmios! Olha só! Não, 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 não! De novo, não, não! Pra cima não! Ah, pipoquinha, dois, por favor! Pipoca é um perigo, principalmente da grande! Trapaceando, né, Zé Curubu? Ele tá indo, tô indo, por aí! Ei, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você! Atenção, Criçada! Abrir fogo! Ah, eu desisto, eu desisto! Parem com isso, meu amor de Deus! Já não será tá! Nunca mais farei isso, meu! Eu juro! Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Dardo para a sucção! Checado! Paraquedas! Checado! Filmadora! Tudo checado. Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados. Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo. Tenho certeza que temos boa proteção, Splinter. Os fantasmas podem ser perigosos. Não se preocupe, Nothead. Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada. Casa abandonada. Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-pouses miolados. Billy, vai ser divertido pra caramba, mas... Mas, 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 se tiver um fantasma assombrando aquela casa... Fantasma é coisa que não existe. Qual o problema? Sua gola está apertando? 3, 2, 1 e ação! Hoje, Splinter e Nothead são encontros de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro. Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui, atrás desta porta. E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez. Eles não conseguiram nem abrir a porta. É, basta a gente aparecer e gritar. Boo, vão correr contra o diabo da cruz. Não conseguimos entrar. Ei, peraí, Nothead. Eu tive uma ideia. Madeira, madeira, pica-pouse. Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós! Você é na frente, chefe. Você é que vai na frente, Louie. Silêncio! O que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva que eu adoro tanto, Billy. Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor efecente? Não, não. Larga isso agora e me ajude aqui. Não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Eu estava pensando na mesma coisa. Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma. Começando agora. Estes pica-pau já parecem ser do que o meu trouxe, chefe. Então vamos botar medo neles. Não foi tão difícil. Falei que a gente ia conseguir, Matheira. Armaro, para a queda! Vamos nos esconder. Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy. Aceita um? Não, não aceito. Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos! Agora com valentia voltamos ao local da caçada para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. Matheira, ele comeu Billy e Louie. Seremos os próximos. Já para gostarmos de ação. Eu vou dar uma boa instrução. Corre, Brita! Eca! Você engoliu saliva de fantasma. Ah, não é saliva de fantasma. É aquela geleia que o Louie adora. Os dois queriam assustar a gente. Então a gente assusta os dois. Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo. Nunca me derrubar, hein? Você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer. Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora. Ai, Billy! Oi, Billy! Tem um, tem um... Por que você está gaguejando? Não tem um fantasma nenhum. Vamos voltar para lá. Fantasma! Conseguimos! É, viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter. É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora minha. Podemos filmar. Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Sr. Gologore. Ah-ah! Ei, eu vi! Não me diga! É verdade! Eu não acredito! Mas eu estou falando de sério! Será que vai levar? Primeiro dia da primavera? Oba! Dia perfeito para uma faxina! Que bagunça! Vou ter que arrumar tudo! Minha faxina terminou! Me sinto tão tranquila quando tudo está no seu lugar! Distribuição Universal Oi, vizinho! Hora de devolver alguma coisa, estou bem-vindo! Não! Pegou bem! Muito obrigado por nada! Se você nunca mais aparecesse na minha frente, me faria um grande favor! Fica pau! Versão Brasileira, Herbert Richer Esse é um boletim urgente! Uma inesperada nevasca atingiu a região! Os vizinhos devem cuidar uns dos outros, pois essa nevasca pode durar algumas semanas! Oh, não, não pode ser! Não, 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 não! Semanas não, não! Semanas não! Para! Pelo menos uma vez, eu concordo com você! Quê? Eu vou alcançar esse lugar e vou abrir! Eu vou abrir, não! Eu vou subir, 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 eu vou ficar maluco! Vou ficar doido! Nossa, aqui! Se você vai ser um hóspede na minha casa, então você terá que viver sob o código de limpeza sueco! Olha aqui! Eu não pedi para ficar preso aqui também! Então não me mete em nenhuma de suas maluquices suecas e nem vai notar que eu estou aqui, tá bom? De acordo! Nessa semana, enquanto o pão cresce, Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem abduzidos por alienígenas. O que é que a gente vai fazer sem televisão? Eu não pedi para ficar preso aqui, Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem abduzidos por alienígenas. Eu não pedi para ficar preso aqui, Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem abduzidos por alienígenas. E eu resolvo! E o só? Não! Pica-pau! Pare com esse barulho! Olha, Lúcio! O que você está fazendo? Eu estou colocando em ordem alfabética todos os meus cilades segundo o artigo do vestuário que está usando. Eu vou checar a ordem se você quiser. Enia! Enia! Falia o quê? Aqui estou eu no Monte Sué de Morro com o meu terno quadriculado. Olha! Nunca vou esquecer-me dessa! O programa de observação nacional de fiores onde usei minha calça parrapeada o dia todo. Olha! Aqui estou eu no campeonato sueco de pescaria com minha chapéu de pescador amarelo margarida. Oh! Espera um minuto! Esse lado está fora de ordem! Oh, não! Agora vamos ter que começar tudo de novo! Lúcio! Sabe, eu não aguento mais! Trate de se controlar! Oh, Lúcio! O que é que você quer agora? Vamos brincar de tubarão? Eu não quero brincar de tubarão! Ei, galho, Oncio! Estamos presos aqui há uma semana! Você vai adorar! O piso é o mar! E a mobília é a terra! Sim, claro! Então até o mesa de café é terra, não é? É! Você é um espanto! Então fique fora d'água! Ou então... Ou então o quê? Então o tubarão de pelo, rapaz! Tubarão! 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 Ah! Eu te ajudo, amigo! O único modo de vencer é no campo dele! Mas como? Já sei! Minha berça de neném está no soco! Ponto! Gaiola de tubarão! Ponto! Ponto! Gaiola de tubarão! Fogo! Conseguimos! Vencemos os tubarão! Vencemos os tubarão! Eu disse que era uma brincadeira legal! Ih! Aí, Leoncio! Olha só! Ui! Parou de nevar! Eu vou nessa! Oh! Essa não, pica-pau! Que é isso, Leoncio? Pensa naquele tubarão que está em cima da sua lareira! Que tal você que vai ficar em cima dela? Isso mesmo, pessoal! Nós vamos ter uma nevasca! Nada melhor do que um pouquinho de inverno para unir mais as pessoas! Não! Então, a moda pica-pau! Anda, gente! Olha aí! Papai Noel! Ai, crianças! Já pra casa! Mamãe está fazendo biscoito! Vai lá! Papai Noel! Olha! Estamos muito ocupados! Eu sei! Olha só o que eu quero! Tem essa! Estamos esperando aqui desde o Dia de Ação de Graças! É! Eu! Você é o pica-pau? Aquele que mora em uma casa na árvore e faz... É! Sou eu! Por quê? Senhor pica-pau! Posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano! Portanto, pensamos em lhe dar alguma coisa assim como... Carvão nesse Natal! Inclusive, pelo seu mau comportamento, vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos! Tenham um Feliz Natal! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não pode ser! Sem presentes de Natal! O que que eu vou fazer? Já sei! Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações, eu garanto que volto à lista dos bozinhos! Às vezes é preciso lutar por boas ações! Opa! Ora, ora, ora! Mas quem diria! Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada! Eu tirei esta tábua da minha própria casa! Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos! Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio! E é em especial no Natal! Iles! No! Eu gosto! Ah! Pai Noel, será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sempre que levar? Nem morto, removo a neve com a mão. Tá brincando? Levaria o dia inteiro! Olá! Uma entrega para a senhorita Minnie! Só um minutinho! Uma entrega, é? Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa, não é? Obrigado, vizinho! Não mate! Sai! Sai! Não, não! Vai pra lá! Sai! 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 Sai pra lá! Não! Vai lá tem árvores, meu manuco! Codador de árvores! Ai, não! A senhorita Minnie vai ficar feliz! Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal! Sabe, Papai Noel, o leão chua adora luzes de Natal! Então eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui! Espera aí que eu devolvo um instantinho Ei, mas para que servem os amigos, hein? Tadã! Ai, fogo! Ai, não! Eu queimei a casa do Neonso Não, não pode ser! Olá, lembra-se de mim? Já nos conhecemos Puxa, a ideia não funcionou com você Mas eu... Pica-pau, meu chapa Tudo o que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes E confie em mim Isso não fez parecer gentil Não, chapa! Espera! Espere apenas pelo chefe, chegará em cinco minutos Cinco minutos? Novinha em folha Ei! Ei, Papai Noel! Tô aqui, ó! Oh, meu chapa! Sou eu! Pica-pau! Papai Noel! Você me salvou! Pica-pau! Eu acho que eu meti meu bico onde não era chamado, Papai Noel Oh, mas o seu coração estava no lugar certo Foi a ação mais altruísta que já vi em toda a minha vida Oh, sabe? Parece que eu estive errado durante todo este ano Oh, 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 oh! Tenha um feliz Natal, Pica-pau! Caracilha! Papai Noel é demais! Não acredito! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal pra todo mundo! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! No conforto do ar Opa! Opa! Respirei um ano inteiro por isso Programa do campeonato mundial do cão do leste da Lapônia e do Pitu Vamos ver se eu trouxe tudo É! Batatinha, refrigerante, água, mala de fruta, suco de manga gelada e biscoito com recheio de amendoim Enfim, o que este micro-ondas, ventilador, aquecedor, hidrugador, tracelo, tracelo, comeleto, ropa, um protetor de bico e pronto! Perfeito! Ah, tudo o que é preciso para o conforto completo! Maravilha! É uma pena! É uma pena! Que? Ganhou! Aê! Chachenga! Bem-vindo ao trigésimo, centésimo, quinquagésimo, sétimo campeonato mundial do Cão do Leste da Lapônia e do Pitu! Melhor do que isso, impossível! Aaaaah! 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 Daaaah! Ué, pra onde é que você foi? Ah, é? Já chega! Cadê você? Cadê você? Tentando me enganar, né? Ah, é? Espera aí. Ah, espera aí! Ah, espera aí! Ah, vai! Ah, vai! Francamente, Pica-Pau, é a última vez que eu venho para o jantar de Natal. Ah, agora é bonito! Ah, vou te mostrar! Ah, sua pequena desiderátil! Ah! 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 A seguir, a bola de neve de Zazló. Esta é minha garota! Vai, bola de neve! Ei! Ei! E aí? Elas são de aves! É isso! Ha! 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 Ah! Eu e vingas perras. Vamos para o sul antes do que esfrie mais, não é? Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha! Hum, 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 hum! E o próximo é... Molly de McBee! E o próximo é... Aaaaaah! 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 Capitão de visão! E a torcida vai à loucura enquanto Molly de McBee vence a competição Temos agora um silêncio enquanto ela se encaminha ao pódio Bem a tempo de ver a Molly levar o ouro, legal aí Hum, que coisa dura Ah, vividão, é? Capitão Zeca Urubu Ah, ainda melhor do que não fazer nadinha pra me manter ocupada o dia inteiro Tio Pica- той, Tio Pica-Tonic, Tio Pica, Tio Pica-Au, para fora Por favor, o barco está bem ali Capitão Zeca Urubu, passei uns 24 horas baratinho Ah, é, claro que podem Qual é a parada aí, eu? Ô, meu bom, por um precinho baratinho, digamos, 50 pratas, eu levo esses dois para um passeio que eles nunca esquecerão. Cinquentinha, é? E eu já mencionei que vou deixar as crianças fora de sua vista o dia inteiro. O dia inteiro? Tá arrumado, quer dizer, fechado! Tchau, Tio Picapau! Tchau! Tchau, Tio Picapau! Ai, vou descansar numa boa. Legal, hein? Filhotes de Picapau, lá vamos nós. Até logo, otário! Espere pra nós, Capitão Red, espere pra nós! Ah, não! Olha, tá muito mal, Nothead! Cuidado, pra esquerda! Agora pra direita! Tá legal, já chega! Eu sou o capitão desse bar! Sim, senhor capitão! Qual a sua primeira ordem, senhor? Pois é, irmão, é, eu tô com frio. Me dá um colete! E aí, talvez esse passeio não vai ser tão ruim. Agora limpem o convéio! Ah, mas não tem esfregão, Capitão! Um bom marinheiro aprende a cumprir suas obrigações... Agora limpem o convéio! Ah, isso é que é vida! Oh, marinheiros! Eu quero meu sushi agora! Eu odeio ser a isca! Ai, 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 ai! Bom, ser a isca é melhor que ser o sushi, não é? Ah, 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 ah! Esse barragem tá uma droga! É, mas poderia ser pior! Como? Poderíamos ter pego uma terrível tempestade! Ele está legal? Tá, deixa ele dormir. O que vamos fazer agora? Vamos construir uma cabana para nos proteger dos animais selvagens. É, como aprendemos dos escoteiros pica-pau. E quanto é ele? Ele quis se vir. É. Oh, mas o que? Onde é que eu estou? Mamãe! Ganha! É bom, é o Capitão Zé Curubu. Jogue uma corda, marinheiros. Poxa, seria um prazer ajudar, Capitão. Mas eu lamento em qual mar. Essa casa só dá pra dois. Durma bem, Capitão. Não deixe com o Leão da Montanha como eu vou ser. Leão da Montanha. Ai, não vai! Ai, não vai! Ai, que maravilha. Olha só. Ai, que coisa. Olá, crianças. Qual o cardápio do café da manhã? Tem que pescar sua própria comida, Capitão Zeca. Deixa eu usar uma isca, então. Não pode desperdiçar comida boa como isca. Ou seja, você mesmo de isca. O que? Pode esquecer. Eu vou arrumar minha comida em outro lugar. Ai, meu Deus. Desce. É tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou ter a isca. O que é isso? Não, alguma coisa pegou ele. Ih, olha! Esqueceu o salvo, Zé! Tio Pica-Pau, tio Pica-Pau! Sabíamos que nos acharia, tio Pica-Pau. O que houve com o Capitão Zeca? Capitão Zeca, quer dizer. Ele não procurou por vocês? Ah, ficamos muito melhor sem o tipo de ajuda dele. Socorro! Aqui! Esperem por mim! Obrigado, obrigado. Me tirem logo daqui, rápido! Acelerem essa banqueira! É uma ordem do Capitão, vamos logo! Claro, Capitão! Vamos acelerar o barco! Com uma condição! E qual é ela? E você lave-o com 10! Ai! Não! Não, não, não! Sai daqui! Não, não! Sai, vai embora! Faça, faça! Não, eu tenho que falar um tranfobia! Não, eu tenho que falar um tranfobia! Ai, não faz, não! Por favor, me dei que pai! Eu vou essa língua! Eu vou essa coisa! Não, não, não! É uma primavera! É na tábua Bem-vindos, fãs das corridas, ao grande desafio da travessia da cidade, onde cada participante terá que pelotar cansativos 80 quilômetros através das ruas da cidade. Podem chegar aqui, meus adorados pais, e admirar o melhor piloto de todos. Boa! É bem-vindos! Por favor, aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Baixinho, engraçado. Você quer o meu automógrafo? É só 20 pratas. Não! Vim ver o pé de chumbo. Distribuição Universal Agora me dá 20 pratas. Direção Brasileira, Herbert Richards Nossa! Esse motor é mesmo um bicho! Esses pneus agarram mais na pista do que o vovô beliscando as bochechas do Natal. É, parece que você entende de carro, Pica-Pau. Ah, você não sacanada, Pica-Pau. Esse carro é uma lata velha. E o pé de chumbo não consegue nem uma vaga no estacionamento. É, Janhão? O que foi que eu fiz? Que azar, pé de pluma. Agora não pode morrer. Eu vou mostrar pra aquele roda-presa que ninguém mexe com o micudo. Deixa eu te ajudar, pé de chumbo. Eu piloto pra você. Puxa, parece que você entende mesmo de carros. Olha, se você conseguisse manter a primeira posição, talvez o recorde empatível do meu carro possa durar mais um dia. Senhoras e senhores, parece que a corrida tem um novo piloto. O cabelo do corredor, Pica-Pau. Ele está ao volante do letal e agora com pintura nova, carro número 9. Ah? Ei, aquele carro é ilegal. E aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista. Para! Ah, assim não vale. Eu não estava preparado. E acontece o desafio da travessia da cidade. Sabe o comando de válvula, Trevor Dudley assumiu a liderança? Ah, eu acho que eu fico muito melhor na liderança. Ah! Aliás, eu fico muito melhor numa entrevista na televisão. Olha, quando eu era jovem, eu tive uma infância muito traumática. Sabe como é que é? Ah, é claro que isso me obrigou que eu fosse rápido e esclarecido como sou hoje. Tá sacado? Não sei não, mas isso aí não dá no regulamento. Ei! Volta aqui! Peguei! E adeusinho! Peguei! Não sai daí não, hein? Uh, parece que o Pica-Pau perdeu a liderança indefinidamente. Vai, Nuri! Vai, vai, Nuri! Vai, vai! Sou eu, sou eu, sou eu! Quem é o bom? Quem é o bom? Sou eu, eu acho que sou eu! Minha temporada já era. Não se preocupe, Peguei Jumbo. Eu não vou te desapontar. Tá saindo pelo rito pela floresta. Um ataque que me resta. PEDAGE O quê? Peguei? PEDAGE? Aí, ô bolha! Uma prata para usar a ponte. PEDAGE é a maior maneira de usar a vida. Mas quem sabia que meu amigo era a bolha? Pronto, não tem mais nada! Ainda falta a tarifa de poluição pra carros, tarifa de pneus, excesso de velocidade, bloco de motor, escritura da casa, tentadura, direitos e direitos conexos também, por favor. Tudinho em dia, viu? Ei, você não disse, por favor. Por favor! Agora eu posso atravessar a ponte e chegar ao outro lado, hein? Desculpe, amigo. Sem camisa, sem sapatos, sem serviço. Serviço! O que será que precisa para me livrar nesse... E se é possível daquele chegamento aqui, será que irá... Santo motorista barbeiro, pé de chumbo está ao volante? Mais ou menos... Agora eu te peguei, pé de chulé. Caiu, rapaziada. O chefão aqui quer que vocês liga em um reverso. Mas o que é aquilo? Parece que o pé de chulé não está conseguindo fazer com que seu carro trouxe a linha de chegada. Que final! Pé de chulé e pica-pau venceram. O carro número 9 acaba de atrapa no livro dos récordes. Ah, mas isso é uma tragédia. Eu fui enganado e acabei pegando um caminho falso. Isso aí, pica-pau. Beleza, mantivemos a tradição do carro 9. VIVA! Terror no cinema Hoje o Festival de Filmes de Terror tem o prazer de apresentar... Bem-vindo à Rua do Horror. Minha mãe é um horror. Sua mãe é um horror. Horror, horroroso. Horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror... Que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota. Mini, bela apresentação. Você tem estilo, brilho e classe. E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor. Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Ah, obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos garuchos zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpia antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. 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 Caruche dos zumbis. É só um filme. Esses crianças que deixam os acentos levantados. Caruche dos zumbis. Ataque dos caruchos e zumbis por toda parte. O que é que está acontecendo? Estou lá. O primeiro lado. O ataque dos caruchos e zumbis. O ataque dos caruchos e zumbis por toda parte. O ataque dos caruchos e zumbis por toda parte. Não, não. Não, não! Não, não! Ah! Me solta! Me solta! Me solta! Tente-o esconder no cenário. O que é isso? Está escuro lá fora. Quando eu entrei, estava claro. Agora vou ter que ficar aqui até amanhecer. Você está aí, seu penetra-malandrinho. Por favor, me deixe ficar aqui dentro até eu me acalmar. Por favor. Eu sou uma pessoa compreensiva. Penetras melhores do que você já tentaram essa, bebechorão. Eu não me tornei gerente em treinamento cinco minutos atrás. Não, 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 pera aí. Eu pago para ver outro filme. Só não me deixa sair no escuro. Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, pica-pau. Não passa de um penetra-de-cinema muito cara de pau. E quando meu chefe souber que dê um pé no seu traseiro, ele vai me promover, com certeza. Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, pica-pau. Mini, o que você está fazendo? Vou acabar com o pica-pau, senhor. Sai da frente! Eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo para me esconder. Os pôneis infelizes na Ilha Rochosa. É exatamente o que eu preciso para relaxar. Ah! Mais tranquilidades por puta parte. Mini! Ah! Mini! Você não é um pôneis infeliz? Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado. Senta aí e respira fundo, senhor. Se eu conseguir passar mais uma noite no cinema, talvez eu acabe com a minha fobia. E aí, amigo? Benny! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda. Aqui está o senhor. O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo. Você nunca será promovida no meu cinema, Benny. Você não somente me amarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente. Você, você, você... Ela curou meu medo da luz do dia. Assustando clientes? Ela não aceitou meu dinheiro. Recusando o serviço e... 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 acima de todo. Você... Ela atrapalhou quando os clientes tentavam assistir ao filme. Ah! Atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir ao cliente! Ela fez isso tudo? Ah, por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau. Pode custar meu emprego. Uau! Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Não diga! Hoje apresentaremos... Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, a Dama e o Pica-Pau. Sabe, Minnie? Você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema. Quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes. Por favor. Estarei de olho em você, Pica-Pau. Guarde o que eu disse. Não ficarei nesta bilheteria para sempre. Puxa, mas que fome! Isso aqui dá uma bagunça! Dá trabalho, senhor preguiçoso. Eu quero vir da nova. Frangos Minnie! O que está havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar. Toda a comida do mundo aí. É isso, vou ser uma galinha profissional. Flagueira! Quem é nossa? O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe. Mamãe o levará de volta para que punha ovos frescos. Por ovos? Mas para que eu iria querer fazer isso? Para cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho! Recompensa? Recompensa? Isso sim! Está para mim! Ora, onde alguém pode pôr as mãos em alguns ovos por aqui? Então... Roubando ovos, não é? Hoje você vai ver Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que está acontecendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos É levada até além da porta Onde ela possa ter lazer e descanso eterno Lazer? Descanso eterno! Enfim, como eu dizia Certo, certo! Todo mundo, todo mundo! De volta ao trabalho, preguiçosas! Ei! Onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque, porque... Porque estou com muita fome para pôr ovos É claro! Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pi... Quer dizer, uma galinha, motel de fone Melho e gravetos É bom e fortalece a moela E como é que eu faço aqui pra comer, hein? É só puxar pra comer Oh, não vai cumprir sua cota! Conseguiu! 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 Consegui! Minha nossa glória eterna! Lazere! Hein? Não pode fazer isso comigo! Do que você está rindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana! Mais o quê? É isso mesmo! Eu vou para a minha casa! Frangos assados da Minnie? Eles já estão indo, Rude! Vamos fugir! Anda, vamos! Vamos dar o fora daqui! Ah, eu quero tentar! Temos que avisar as outras! E é o nosso ingresso de volta! Preste atenção! Todas vocês estão em perigo! Estão sendo exploradas! Quando estiverem exaustas, vão virar frango assado! E se não acreditam, perguntem a ela! É verdade, pessoal! É! Mas o quê? Diga que é mentira! Diga! É mentira! É um truque! Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir! Pode nos tomar os ovos, mas nunca vai tomar nossa liberdade! Acessem ela, pessoal! Preparar! Apontar! Vamos! Granja do Pica-Pau Aqui estão os loucos da semana, patrão! Uhul! Onde estão as galinhas hoje? Isso! Alô, você queria falar com o Dr. Galo? Olha! O Pica-Pau! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ninguém pode negar! Pá, pá, pá! Direto para Montezuma! Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la! Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da Ilha Tropical de Montezuma! Paga-se muito bem! Pá, pá, pá! Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida! Pá! Pá! Prepare o treinor! Prepare o treinor! Eu peguei! Mãe! Eu sempre caço a presa! Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho! Isto irá prendê-lo! Não, não! Existem danos contra essa maldade, Sapia! Tchau, 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 tchau! Isso irá ensiná-lo! Uma próxima vez, um desafio do seu tamanho! Como o meu tio Juan costumava dizer, se não pode ir por cima, vá por baixo! É claro, ele era o Juawa! Isto deve afundar seu parco! É claro, sabe o que isto significa? Estou quase conseguindo! Gamba instantâneo, basta adicionar água! Gamba instantâneo, basta adicionar água! Fala e descova! Fala e descova! Fala e descova! Ora, o que é isso? Mas que gentileza! Hum, é logo este sabor meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! E aí? P Estate Astrêñida! Ei, ei, ei. Só quero dormir aqui! Júlia! O que é isso? Ei! Vamos embora Olha filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável A ensolarada Montezuma, vou levá-lo para um paraíso tropical Despesas pagas e isenção fiscal E todo peixe que puder comer Tudo bem, tudo bem, você dirija Aceita ir comigo Bem-vindos Que trabalheira Uou, uou, os caçadores finalmente chegaram Já preparamos o viveiro Mantenha uma temperatura bem abaixo de zero E conta com um pequeno iceberg Mas... qual deles é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é, não Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro Controle de tempo, pode apostar Esteve é de controle de tempo para o senhor Leão Chuva, 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 vai embora Agora eu só brilhar novamente O soporte chegando Chuvas e trovões, cá estou eu Ah, está funcionando Está funcionando Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio Hum, convite Festa na piscina do Leôncio Iá, não, festa na piscina do pica-pão Iá Não me leve a uma imaginada de penetras Você vai ver, pica-pau, eu te pego Eu vou dar uma lição no pica-pau, lapão de convidados Agora, preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular Um salto mortal Onde está aquele lapãozinho safado? Tripistade Ei, pessoal, há muito sol e diversão aqui É uma festa dançante O que é isto? São almôndegas suegas Eu mesmo preparei Aceitam saborear a almôndegas suecas? Ai, gente, que nozo Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora Oh, mas esperga aí Ouça, seu guismã chaparzeres Estas são minhas convidadas Ah, tenha calma, Leôncio Opa, pica-pau Bom, eu vou tomar um banhozinho E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar Chegando Nelie Nelie Ah, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Ah, minha! Mais gente! Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas nunca carejam! Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ah, eu vou acabar com você, porque você acabou com a minha festa! Agora, para animar um pouco as coisas, eu fiquei no terremoto! Meu safado! Nossa, quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar! Que tal essa? Tempestade! Oh, essa não! Ah, eu vou acabar com ele ou não me chamar! Estação de esquina do Pica-Pau! Você dá ótimas festas! Eis o meu bilhete, Pica-Pau! Picolino em Programa de TV Que tal? Que tal? Por que? Entraremos no ar em 15 minutos Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais Sim, Helga, como quiser Helga Um dia esta estrela terá meu nome Apresentarei um belo programa sobre animais Mas hoje não A torta está deliciosa hoje Espere É um animal selvagem Nada é mais selvagem do que um pinguim Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita É um animal selvagem do que um pinguim É um animal selvagem do que um pinguim É um animal selvagem do que um pinguim Os animais são tão ingênuos Elga, Elga, veja, eu trouxe um pinguim que usa o chapéuzinho Gostei disso, vamos filmar Anda, monte Volto no segundo O guiabo está mesmo uma delícia Que bom que eu não recomendei para ele nada da panela Não é à toa que os chamam de selvagens Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim Monte Esqueça o pinguim, vou facilitar as coisas para vocês Está bem? Traga o urso polar Dê a ele o que quiser, toda comida que ele quiser Mas eu quero ele no programa Ou você está despedido Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia Desculpe, pinguim, a Elga escolheu o urso polar Não adianta, pinguim O urso polar é ideal para o programa de Elga Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente Apareceria no meu programa se eu tivesse um Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim Fará sucesso em Hollywood, eu garanto Perfeito, Monte, eu vou entrar ao vivo Monte Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha Entrando no ar, o programa da Elga Hoje veremos um urso polar em pessoa Monte Adeus, Elga Olá, meu programa sobre animais Monte 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 Está despedido Hoje no meu programa que falará sobre animais Apresentaremos um pinguim muito especial em casa Neste cenário super confortável Um sopado de pica-pau Agora que você é um mestre do jogo Ossos e pelancas Então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro versão de luxo do jogo Ou sua vida será como um pesarelo vivo Você não deve ter estourado, eu sei lá o que Eu sei lá o que Olha, ainda tem luz da senhorita Minnie Vamos lá Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa Isso serve de lição, a gente nunca sabe quem seu vizinho é Aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço É, na verdade, ela pode estar jogando uma maldição na gente nesse momento Ah, o que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa para quebrar o feitiço dela Vamos Assim que ela abrir a porta, nós corremos Ah, essa é a minha parte favorita O que é que os monstrinhos estão tramando? Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma O que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando E aí vem uma rajada de vento E o livro voou pela janela E nós tivemos que ir lá pegar Gostam de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos Parem de gritar Vamos jogar a adivinha qual é o jantar Vamos ver só como essa brincadeira é boa Eu queria ter vocês para jantar faz muito tempo Então já sabem qual é o ingrediente principal, já? Ou não? Ela vai comer a gente Não, primeiro ela vai cozinhar Para depois comer Nem pense em ir embora Está chovendo muito lá fora Ah, bom é que... A gente só ir lavar as mãos para o jantar Boa ideia Gosto de tudo muito limpo no jantar O banheiro é pra lá Crianças assustadas Temos que fugir Nighthead Se a gente não detê-la agora Ela vai comer a gente mais tarde Ah, é Pega a mangueira ali Crianças Estou ficando com fome Estamos totalmente fritos Mastigados e digeridos Ah, não dá para pular o digeridos Eu vou mantê-la ocupada Opa Vocês têm? Onde está o seu irmão? Não tem jantar sem ele É, é, é que... É que ele está se lavando Ótimo Limpeza é igual ao bom paladar Eu sempre digo Ah, vamos jogar, meu jogo Mastigues Ah 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 Ela tem altos poderes Essa paniqueira é a nossa última chance Temos o fator surpresa ao nosso lado Vamos, vocês dois Eu estou morrendo de fome O que é isso? O que é? Ah 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 Nossa sopa Ah 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 Ora Para onde foram aqueles bacaquinhos? Temos que contar para o tio pica-pau Ah 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 Demorei seis horas para elaborar essa coisa E é assustador demais para eles jogarem Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos Temos que contar para alguém É o último! Você é o último ingrediente que precisa para o meu ensopadinho Ele pegou o tio pica-pau Nós temos que detê-lo Você é ele! Larga ele! Já cansamos de tudo o que está acontecendo por aqui Ei, crianças, o que foi? O pica-pau! Pensamos que o leão se estivesse fazendo ensopado de você Uma tigeira ligada para o pica-pau Então você acha que ser o suficiente para vencer o campeonato Vem ensopado no barra do meu pica-pau? É, com certeza o seu é muito bom Vamos lá, crianças, vamos provar o ensopado da Minnie Ah, não! Nós não vamos lá! Então tá! Vai sobrar mais ensopado para a Minnie! Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos Vamos perder uma das melhores ideias do tio pica-pau Olha aí, acabe com o calor, sorvete de casquinha, 25 centavos Quem vai? Olha aí, quem vai? Uma super hiper casquinha para mim, meu amigo Distribuição Universal Versão brasileira, Herbert Richards Nossa, eu tenho que fugir desse calor antes que eu derrida E aí, Mercado do Leôncio com ar-condicionado Dona essa! Tá muito calor, com certeza Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? O fresquinho é só para clientes Talvez vá comprar alguma coisa Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa O calor lá fora quase derreteu o meu bico Ah, se refrescar em outro lugar! Ninguém é dono do ar fresco Mamãe, vamos logo, eu quero um pipolé Oh, bem-vinda ao Mercado do Leôncio, senhora Finuim Oh, é sempre um prazer ver minhas melhores clientes Finalmente, ar fresco Chegou a hora, dite-se um diabo, hein? Boa cor, vieni Hum, muito boa Ah, fresco Fresco Ai, ô, Xará, larga minha melancia Ah, de onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa? Ah, meu melão é no final do corredor Esmerga um minuto Que diabo, pica-pau? Ah, ah Não pode, se isso pode perder nem Chupa, uma piscina Pica-pau Oi, mamãe, eu estou um pica-pau de água salgada Ai, mamãe, quero um, quero um, quero um É fresco, senhor Leôncio Sim, sim, é fresco, é clau, é o pica-pau Mas fresco que eu já vendi, é Eu vou levar E sai pra lá Mas que absurdo Ah, calma, por favor, deixe-me explicar A senhora, a senhora, tenho un gol Oh E em dia, eh Setor de comida congelada Adeus, caro Por favor, eu quero me redimir com a senhora e lhe dão dez por cento de suas compras. Vinte por cento. Senhora, teme o encosto. Nossa. Ar fresco, pica-pau. Eu vou te dar ar fresco. Peguei. Oh, senhora Fenwinkel, espere. Espere. Senhora Fenwinkel? Senhora Fenwinkel? Como o meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho. Oba, oba. Picolé de pica-pau. Bom, se o Francis está feliz, tudo bem. Está perdoado, senhor. Faz pós-gigas. Está vivo. Eu jamais, jamais farei compras daqui. Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Vamos fazer umas ponte. Não, porque isso aqui, isso aqui. Isso aqui está com os ponte, isso aqui está baratinho. Isso aqui também é bom, isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco da cidade. Com certeza. Pica-pau no parque de diverções. Chupica-pau, chupica-pau, vamos na montanha-russa? Não, não, não tem forças, irmã. Ah, não, eu quero ir na autopista. Mas eu quero ir no bate-bate. Não, mas não, vem. As crianças, vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, cavalheiros e pica-pau também. Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso. Praticamente qualquer idiota, ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão e ganhar uma boa bolada do seguro. Ah, vamos num catarinho de pica-pau. Ué, vocês não gostariam de ganhar um desses fabulosos prêmios antes? Co-co-co-co-co-co-co-co pra você. Quer saber? Não. Tá bom, eu estou pronto para garantir que ele não ganhe. Ganhou! Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, tio pica-pau? É, tchau, tio pica-pau, até mais. Ei, eles acertaram na mosca. Pois eu acho que não, malandro. Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro. Eu quero tentar, eu mesmo. Deixa disso, meu camaradinha. Veja se aposta mais grana. Não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, né? Se jogar um jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil. Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível. Não, é mesmo? Ah! O jogo vai começar. Veja como é fácil, camaradinha. Pode ir ligando o carro esporte, camaradinha. Ei! Ah, mas que pena, ei. Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelo maior. E esta vez eu vou arrasar o quarteirão. Vai com Deus, otário. Valeu, tio. Valeu, tio. Valeu mesmo. Tem alguma armação rolando nestes jogos? Grande camaradinha, criatura insofismável. Olha, não se quite, se vingue. Olha, um pica-pau com o talento que você tem, deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? Não parece, não. O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito. Está ótima para grudar no... Quer dizer, para grudar em mim. Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada. Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha. Só tenho uma dúvida sobre você. Tem dada em casa. Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia. Ah, eu não quero distrair a vossa senhora. Eu vou ficar ali atrás, viu? Você errou, meu camaradinha, mas foi por pouquinho, não é? Quer tentar de novo, filho? É, mas desta vez eu vou apostar alto. É assim que eu gosto. Um bom perdedor quer dizer, um apostador. É, então ponha dez tardes aqui. Vem na minha frente, ô meu irmãozinho. Meu objetivo é agradar. Eu vou sair da frente. Que tal essa? Ganhe todos os prêmios daqui, meu irmãozinho. Você trapaceou, pica-pau. Ah, é? Você me trapaceou e fez de tudo para me enganar o tempo inteiro. Passem as suas apostas. Tenham que ganhar sorte. Muito bem, gente. Todos são campeões. É tão fácil ganhar, gente. Praticamente que cuidamos com todos os prêmios. Olha só. Não, não, não. De novo, não, não. Prazer, mas não. Ah, pipoquinha dois, hein, por favor. Pipoca é um perigo, principalmente da grande. Trapaceando, né, Zeca Urubu? Ei, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você. Atenção, criançada. Abrir fogo. Eu agradeço. Ai, eu desisto. Eu desisto. Parem com isso, meu amor de Deus. Eu não serei nada. Nunca mais farei isso, meu. Eu juro. Eu não serei nada. Eu não serei nada. Eu não serei nada. Eu não serei nada. Noobhead e Splinter. Em pose de terror. Tardo para a sucção. Checado. Paraquedas. Checado. Filmador. Tudo checado. Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados. Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo. Tem certeza que temos boa proteção, Splinter. Os fantasmas podem ser perigosos. Ah, não se preocupe não, Nothead. Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada. Casa abandonada. Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-pouses miolados. Billy, vai ser divertido pra caramba, mas, 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 se tiver um fantasma assombrando aquela casa... Fantasma é coisa que não existe. Qual o problema? Sua gola está apertando? 3, 2, 1, e ação! Hoje, Splinter e Nothead é encontros de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro. Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui, atrás desta porta. E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, Pete. Eles não conseguiram nem abrir a porta. É, basta a gente aparecer e gritar. Boo, vão correr contra o diabo da cruz. Não conseguimos entrar. Ei, peraí, Nothead, eu tive uma ideia. Madeira, pica-pouse. Sacou? E aí, pronto ou sou ou não? Lá vamos nós! Você é na frente, chefe. Você é que vai na frente, Louie. Silêncio, o que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva que eu adoro tanto, Billy. Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de saborefico recente? Não, larga isso agora e me ajude aqui. Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Não, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Não, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa. Estes pica-pau parecem ser do tipo cometroso, chefe. Então vamos botar medo neles. Não foi tão difícil. Falei que a gente ia conseguir, Matheque. Armário para a queda. Vamos nos esconder. Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy. Aceita um? Não, não aceito. Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos. Agora com valentia voltamos ao local da caçada para outra vestida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. Como é que você é? Louie, CONNANCE A KARP O RAS O RAS O RAS O RAS THE BODY O RAS O RAS GO FAM FAM O RAS Eca, você engoliu saliva de fantasma Ah, não é saliva de fantasma, é aquela geleia que o Louie adora Os dois queriam assustar a gente Então a gente assusta os dois Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo Você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum Vamos voltar para lá Conseguimos É, viva Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Sprinter É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora Minnie Podemos filmar Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Silogologore Ah, ah É, eu vi Não me diga É verdade Eu não acredito Mas eu estou falando de sério Será que vai levar? Ai, ai Primeiro dia da primavera? Oba! Dia perfeito para uma faxina Que bagunça Vou ter que arrumar tudo Minha faxina terminou Me sinto tão tranquila quando tudo está no seu lugar Distribuição Universal Oi, vizinho Hora de devolver alguma coisa que eu peguei Não! Não! Pegou bem Muito obrigado por nada Se você nunca mais aparecesse na minha frente Me faria um grande favor Pica pau Versão brasileira Herbert Richel Esse é um boletim urgente Uma inesperada nevasca atingiu a região Os vizinhos devem cuidar uns dos outros Pois essa nevasca pode durar algumas semanas Pela menos uma vez eu concordo com você Eu vou alcançar esse lugar Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou ficar maluco Vou ficar tralho Ouça aqui Se você vai sair um hóspede na minha casa Então você terá que viver sob o código de limpeza sueco Olha aqui Eu não pedi pra ficar preso aqui também Então não me mete em nenhuma de suas maluquices suecas E nem vai notar que eu estou aqui Tá bom? De acordo Nessa semana Enquanto o pão cresce Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles Do que serem abduzidos por alienígenas Ai! Eu só teve esse fone com a nevasca O que a gente vai fazer sem telemedia? Eu não estou nem aí Chega dessa barulheira e dessa bagunça Tenho que me acalmar Fica pão! Eu resolvo E o só? Pica pão! Pare com esse barulho! Ô Lúcio! O que você está fazendo? Eu estou colocando em ordem alfabética Todos os meus cilades Segundo o artigo do vestuário que está usando Eu vou checar a ordem se você quiser Né, né? Faria o quê? Aqui estou eu no Monte Sué de Morro Com meu terno quadriculado Olha, nunca vou esquecer dessa O programa de observação nacional de fiores Onde usei minha calça para raqueada o dia todo Olha, aqui estou eu no campeonato sueco de pescaria Com minha chapéu de pescador amarelo marcarina Oh, espera um minuto Esse lado está fora de ordem Oh, não Agora vamos ter que começar tudo de novo Né, ósia Sabe, eu não aguento mais Trate de se controlar Olha, ósia O que é que você quer agora? Vamos brincar de tubarão? Eu não quero brincar de tubarão Ei, galho, ósio Estamos presos aqui há uma semana Você vai adorar O piso é o mar E a mobília é a terra Sim, claro Então até o mesa de café é terra, não é? É, você é um espanto Então fique fora d'água Ou então Ou então o quê? Então tubarão de pê, rapaz Tubarão, tubarão, tubarão Eu te ajudo, amigo O único modo de vencer é no campo dele Mas como? Já sei Minha berça de neném está no soco Ponto, gaiola de tubarão Fogo Conseguimos vencermos os tubarões Vencermos os tubarões Eu disse que era uma brincadeira legal Ih, aí, Leoncio Olha só Ui Parou de nevar Eu vou nessa Oh, essa não é um pica-pau Que é isso, Leoncio? Pensa naquele tubarão que está em cima da sua lareira Que tal você é que vai ficar em cima dela? Isso mesmo, pessoal Nós vamos ter uma nevasca Nada melhor do que um pouquinho de inverno Para unir mais as pessoas Então, a moda pica-pau Olha, gente Olha, meu papai Noel Ai, criança Já pra casa Mamãe está fazendo biscoito Vai lá, vai Papai Noel Olha, estamos muito ocupados Eu sei Olha só o que eu quero Vem, fica aqui Sim, essa Estamos esperando aqui Desde o dia de ação de graças Você é o pica-pau? Aquele que mora em uma casa na árvore e faz... É, sou eu Por quê? Senhor pica-pau Posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano Portanto, pensamos em lhe dar alguma coisa assim como... Carvão nesse Natal Inclusive, pelo seu mau comportamento Vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos Tenham um Feliz Natal Ai, meu Deus 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 Não pode ser Sem presentes de Natal O que eu vou fazer? Hum Já sei Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações Eu garanto que volto a lista dos bozinhos Às vezes é preciso lutar por boas ações Ora, ora, ora Mas quem diria Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada Eu tirei esta tábua da minha própria casa Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio E é especial no Natal Sabe, Papai Noel Quanto mais eu penso nisso, mais penso que... E, aliás, percebo que o verdadeiro espírito do Natal é não ter nenhuma divisão entre vizinhos Papai Noel Será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sempre que levar Nem morto, remova-lhe com a mão Tá brincando, levaria o dia inteiro Olá, uma entrega para a senhorita Minnie Só um minutinho Uma entrega, é? Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa Obrigado, vizinho Obrigado, vizinho Obrigado, vizinho Sai, sai, não, não, sai pra lá Sai Sai pra lá, não Ai, larga de árvores, meu manuco Esgotador de árvores Ai, não A senhorita Minnie vai ficar feliz Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal Sabe, Papai Noel O Leôncio adora luzes de Natal Então eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui Ai, que eu devolvo um instantinho Ei, mas para que servem os amigos, hein? Tadã Ai, fogo Ai, fogo Ai, não Ai, eu, 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 eu queimei a casa do Leôncio Não 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 pode ser Olá Lembra-se de mim? Já nos conhecemos Puxa Puxa A ideia não funcionou com você Mas eu Pica-pau, meu chapa Tudo que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes E confie em mim Isso não fez parecer gentil Não, Charlie, espera Espere apenas pelo chefe, chegará em 5 minutos 5 minutos 5 minutos? Ah Uhul, novinha em folha Ei, ei Papai Noel Tô aqui, ó! Oh, meu chapa, sou eu, Pitabão! Amém, não é eu! Você me salvou!